Se o poeta marinheiro canta as belezas do mar, como o poeta roceiro, quero o meu sertão cantar. Com respeito e com carinho, meu abrigo, meu cantinho, onde viveram meus pais. O mais puro amor dedico ao meu sertão caro e rico de belezas naturais. Meu sertão das vaquejadas, das festas de apartação, das alegres luaradas, das desbunhas de feijão, das danças de São Gonçalo, das corridas de cavalo, das caçadas de tatu, onde o caboclo desperta, conhecendo a hora certa, pelo canto do nambu. Dessa gente eu vivo perto, sou sertanejo da gema. O sertão é o livro aberto, onde lemos o poema da mais rica inspiração. Vivo dentro do sertão e o sertão dentro de mim. Adoro as suas belezas, que valem mais que as riquezas dos reinados de Aladim. Sou sertanejo e me orgulho por conhecer o sertão. Durmo de rede e me embrulho com o lençol de algodão. De alpercata de rabicho, penetro no carrapicho, sofrendo a vida penosa do trabalho no roçado. E por isso sou chamado poeta da mão cheia de calo. Sertão, alguém te cantou, e eu sempre tenho cantado, e ainda cantando tô. Por quê, meu torrão amado, muito te prezo, te quero. E vejo que teus mistérios ninguém sabe discifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta, e ainda fica o que cantar. Sertão, alguém te cantou, e eu sempre tenho cantado, e ainda cantando tô. Por quê, meu torrão amado, muito te prezo, te quero. E vejo que teus mistérios ninguém sabe discifrar. A tua beleza é tanta que o poeta canta, canta, e ainda fica o que cantar. E é com esses versos, de Patativa do Açaré, que damos boas-vindas a todas e a todos. Bem-vindos e bem-vindas à mesa temática 1, Sertão, Territórios e Territorialidades, que compõe o segundo Seminário Nacional de História Social dos Sertões, organizado pelo Mestrado em História dos Sertões, da UFRN. Bem-vindas e bem-vindas também a Caipó, mesmo que de maneira virtual. Sintam o nosso abraço caloroso do Seridó Potiguar, aí onde vocês estão. Nós estamos muito contentes, né, com a participação de cada uma e cada um de vocês no nosso evento. Muito obrigado pela presença. Eu sou Leandro Cavalcante, sou professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Campus Caicó. Estarei mediando essa mesa temática. E aproveito também para agradecer a comissão organizadora do evento pelo convite. E nesse ano, o Seminário Nacional de História Social dos Sertões homenageia pesquisadores que dedicaram a sua trajetória pessoal e intelectual ao fortalecimento do campo de estudos acerca da história dos Sertões, a partir da nomeação das salas virtuais que transmitem a programação do evento. Nesse sentido, essa mesa, especificamente, homenageia o historiador José Calazões, Sergi Pano, autor de inúmeros livros sobre a história dos sertões, entre eles, sobre Canudos e Antônio Conselheiro, pesquisador das principais referências quando se fala de Canudos e de Antônio Conselheiro. Então, fica a nossa homenagem ao professor José Calazões, que dá nome a essa mesa aqui na plataforma. Bem como também nós aproveitamos esse espaço importante para sermos solidários às famílias e aos amigos das mais de 400 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. É preciso lembrar para não esquecer dessas mais de 400 mil vidas perdidas apenas no Brasil para a Covid-19. E também para registrar que ainda estamos em contexto de pandemia e torcer que muito em breve tenhamos vacina para toda a população e que possamos estar juntos presencialmente no próximo Seminário de História Social dos Sertões. É o que a gente espera. Feito esses registros iniciais, eu conto muito com a colaboração de vocês na mediação dessa mesa, na realização dessa atividade. Vocês que estão assistindo, a partir da interação, pelo chat do YouTube, no canal do Mestrado em História dos Sertões, e também pelo chat da plataforma Doge Play, por onde essa mesa também está sendo transmitida. Inclusive, se vocês já puderem iniciar essa interação e compartilhar aqui no chat de onde vocês estão falando, de quais sertões vocês falam, ou de qual Brasil vocês falam, só para a gente se localizar um pouco. E também é importante colocar no chat as questões, as colocações, comentários, observações, críticas, sugestões, enfim, que vocês tiverem necessidade de manifestar, com o intuito também de colaborar com esse debate que a gente vai realizar agora sobre os sertões do Brasil. E a gente pode, inclusive, começar se perguntando, mas que sertões são esses? E por que sertões no plural e não no singular? Talvez, né? Talvez porque não há um único sertão, um discurso único ou uma ideia única sobre o que seria o sertão. Até mesmo porque o sertão é plural, é múltiplo, é dinâmico, é diverso, é sertões, são os sertões, na verdade. E como já disse uma vez que Maranhes Rosa, o sertão é do tamanho do mundo, o sertão é dentro da gente, o sertão não tem janelas e nem portas. E nesse sentido, essa mesa temática tem então como propósito central compartilhar alguns saberes sobre os territórios e as territorialidades dos sertões do Brasil, trazendo à tona temas como cultura e espacialidade, paisagem e região, sociedade e natureza, memória e ambiente, poder e tradição, trajetória e narrativa, dentre outras leituras possíveis de serem realizadas. Isso se dará mediante a análise e a compreensão de um conjunto de relações que permeiam a historicidade e a geograficidade dos sertões brasileiros, que se territorializam e compõem o quadro geral no qual a vida se repaz cotidianamente nesses diferentes territórios que dão corpo, dão cara, dão voz e dão sentido aos sertões, aos sertões do Brasil. E para realizar esse debate e compartilhar alguns saberes, além da participação de vocês, interagindo aqui pelo chat, nós contamos com a presença de três colegas que vêm há um certo tempo se debruçando, investigando, dialogando, ensinando, aprendendo e vivenciando os territórios e as territorialidades dos sertões do Brasil, a quem nós agradecemos imensamente pela presença e por ter aceito esse convite de falar sobre os sertões. Então, nós temos conosco a professora Maria de Fátima Rodrigues, professora Fátima Rodrigues, que é docente da Universidade Federal da Paraíba, onde colabora com o Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas. A professora é graduada em Geografia, com mestrado e doutorado em Geografia Humana, é coordenadora do Grupo de Pesquisa Território, Trabalho e Cidadania, e realiza pesquisa nas áreas de políticas públicas, agricultura camponesa e agroecologia, territorialidades étnicas, cultura sertaneja, movimentos sociais no campo, e discursos sobre os sertões. Então, o nosso muito obrigado, professora Fátima. Temos também o professor Caio Maciel, que é docente da Universidade Federal de Pernambuco, onde colabora com o Programa de Pós-Graduação em Geografia. O professor é graduado em Agronomia, com mestrado e doutorado em Geografia, é coordenador do Laboratório de Estudos sobre Espaço, Cultura e Política, e realiza pesquisa nas áreas de Geografia e Audiovisual, Nordeste Brasileiro, Sertão, Semiárido, Plantation Canaveira, Retórica da Paisagem, Paisagem em Fotografia, Patrimonialização da Paisagem e Espaço Público. Também nosso muito obrigado, professor Caio. E temos também o professor Sandro Dutra, que é docente da Universidade Estadual de Goiás, e do Centro Universitário de Anápolis, onde colabora com o Programa de Pós-Graduação em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente, e com o Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado. O professor é graduado em História, com mestrado em Sociologia e doutorado em História, é coordenador do Grupo de Pesquisa História Ambiental dos Cerrados, e realiza pesquisa nas áreas de História Ambiental, História da Agricultura, Pecuária e Colonização, Migração, Desflorestamento e História Ambiental dos Sertões do Centro-Oeste. Também nosso muito obrigado, professor Sandro. Nós vamos começar o nosso debate sobre os territórios e as territorialidades dos sertões do Brasil, pela professora Fátima, em seguida pelo professor Caio, e por fim pelo professor Sandro. E na sequência nós vamos abrir o debate, com alguns blocos de questões, que vocês poderão inserir aqui no chat do YouTube, e também da plataforma do Tplay. Então, as perguntas de vocês serão muito, muito bem-vindas, e enriquecerão também muito o nosso debate. Antes, eu gostaria também de agradecer ao Prentice e ao Gerson, que estão aqui nos bastidores, contribuindo para que essa transmissão seja possível. Então, o nosso muito obrigado ao Prentice e ao Gerson. E agora, sem mais delongas, passo a palavra para a professora Fátima. Fica à vontade, professora, e obrigado novamente. Obrigada a todos, a todas as pessoas presentes nesse evento. Eu quero agradecer o convite ao colega, professor Leandro Cavalcanti. Quero externar a minha satisfação em estar compartilhando essa mesa com os colegas de instituições federais que sofrem, nesse momento, tantos abalos, e quero agradecer de modo especial a toda a comissão organizadora do evento que proporciona esse encontro que é tão difícil. Eu sei que o fato do evento ser online, ele cria um distanciamento dos corpos, mas cria uma aproximação em termos de geograficidade. Talvez a gente não tivesse o alcance que nós vamos ter com esse evento online. Isso pode ser uma coisa positiva num contexto diferenciado. Nesse momento, eu me aproximo do entendimento que o Leandro colocou de como é um momento complicado para o Brasil e para o mundo e que a gente possa tirar aprendizados. Agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar dialogando sobre um tema que é da minha paixão. Fiquei muito emocionada com o poema. Eu nasci no município que é fronteiriço com a Saré, onde vivia o poeta patativa. Quando eu ingressei na Universidade Federal da Paraíba, eu junto com o professor Manuel Fernandes e mais um outro colega da história, nós conseguimos convencer na época o reitor Nero Aldo Pontes a levar o patativa para fazer uma aula. Ele foi quem fez a abertura do semestre, fez uma aula magna para nós, foi uma oportunidade muito linda de conhecer o patativa assim, levá-lo ao espaço acadêmico. Então, eu estou pronta para começar o nosso diálogo, Leandro, se você puder inserir o slide. Então, o nosso tema, né, nosso tema é sertões, sertões, territórios e territorialidades. Eu pensei em trabalhar o tema, primeiro conceituando um pouco o sertão, como a gente entende, territórios e territorialidades, a gente vai falando ao longo da fala. Eu penso que o mais difícil de pontuar é o entendimento sobre sertão, embora ele esteja em todos os lugares, como diz Guimarães Rosa. pode passar, Leandro. Pode passar, porque eu já agradeci, né, situando o contexto. Então, eu quero dizer que, embora o meu lugar de fala seja a partir da ciência geográfica, mas eu gostaria de dizer que nós sempre estivemos dialogando com outras áreas. Toda a minha formação é em geografia e em educação, mas sempre dialogando com os vários campos do saber, né, a história, a geografia, a história, a antropologia, a sociologia, a literatura, como isso, como herança da nossa formação, né, também, e eu coloco aí a contribuição do professor Milton Santos, que sempre nos alertava para a importância da interdisciplinaridade, né, então é nesse campo que a gente vai trabalhando. Eu coloquei, situando os conceitos, sertões, território e territorialidade. Eu fiz anotações só para ir me guiando, né, mas a minha fala vai, eu vou trazendo outros elementos, né. Pode ir passando. Quando a gente pensa em sertões, e foi um trajeto que eu fiz na geografia, né, na construção da minha tese de doutorado, que tem como tema sertão no plural da linguagem geográfica é o território da diferença, quando fiz o percurso, a gente escolheu trabalhar com recorte de longa duração. Não inicialmente. Inicialmente eu pensava que ia trabalhar com semiárido, né, quando começamos a adentrar o tema, nós percebemos que a palavra sertão, o conceito, a noção do sertão, está muito mais distante da criação do semiárido, né, da região de planejamento. Então nós fomos fazer um percurso nos documentos históricos, né, e chegamos na carta de Peru Vaz de Caminha, que é um documento que só vai ser conhecido no Brasil no século XVII, né, através do Ayres de Casal. O Ayres de Casal publica uma nota de rodapé no livro dele, colocando um trecho da carta de Peru Vaz de Caminha, porque a carta estava na Torre do Tombo em Portugal, né, em Lisboa. E, a partir de então, vai se recuperar a carta na literatura brasileira, e percebe-se que, na minha pesquisa, eu percebi que a palavra sertão já estava lá, embora não fosse com a grafia que ela tem hoje, né. E também um autor que me ajudou a chegar, dois autores que me ajudaram a chegar, foi Câmara Cascudo, um grande estudioso do sertão também, embora ele seja tido como, sei lá, folclorista, que achou injustiça, né, e também um cearense chamado Gustavo Barroso, né, que ele também estudava o sertão. Então, tanto nele quanto em Câmara Cascudo, eu encontrei a indicação de que já estava na carta de Peruvais de Caminha. Me interessei também pela literatura de viagens, a seguir, comecei a ler os autores Saint-Hilaire, Spix e Martius, né, e vários outros autores que fizeram percursos pelo sertão do Brasil. Então, o que diz? Pode passar, Leandro. Esse é um trecho da carta de Peruvais de Caminha, em que ele, que eu não vou me deter a ler, mas eu estou só fazendo apontamentos para vocês, que numa mesa a gente não tem condições, ele apenas diz que, do litoral, olhando para o interior, as terras são amplas, né, são cheias de arvoredo, são muito belas, né, e aí ele já remete à ideia de sertão, né. Uma compreensão que, segundo alguns autores, isso, essa noção de sertão já era utilizada para se referir a algumas regiões da África que já haviam sido ocupadas pelos portugueses, né. Então, eu chamo esse momento de ato inaugural do sertão, né, de como ela, essa palavra, começa a ganhar vigor. E o sertão, naquele momento, gente, nada tinha a ver com o semiárido. O sertão era uma palavra que era aplicada aos interiores, aos lugares longe da costa, ou, às vezes, mesmo próximo da costa. Tinha sertão próximo da cidade do Rio de Janeiro, hoje, sertão em São Paulo, sertão na Amazônia, sertão no Espírito Santo, sertão em todos os lugares do Brasil. Mas esses sertões, eles foram se transmutando, se reconfigurando, a partir das práticas culturais, né. Pode passar, Leandro. Então, aquele eu chamei o momento do primeiro ato inaugural, que foi a Carta de Peruvaz de Caminha. E o segundo, que já é, já são os brasileiros, né, os brasileiros interessados pelo Brasil. E, frente a conflitos, como aconteceu com Euclides da Cunha, vocês, acho que assistiram à mesa ontem, devem ter acompanhado a professora Baunice, então, naquele momento, o Euclides, como correspondente do jornal, foi fazer a cobertura de canudos, né. E aí, ele se deu, se deparou com uma realidade muito diferente do que era a Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, um lugar de ebulição, de ideias, de contato, já com a Europa, e aquele sertão tão isolado, tão diferente, tão próprio, né. Ele tomou o choque, né, com a realidade cultural e com aquilo que ele ouvia lá sobre o sertão e o sertão que ele viu. Eu acho que isso é a grande questão, né, é como você, no próprio país, e ele expressa isso no livro Os Sertões, né, como é que nós estamos, no mesmo país e nós não conhecemos o nosso país, e como ele é diverso, né. Era uma diversidade muito, muito à parte, a realidade da Rua do Ouvidor, né. E o Euclides, ele era um dos intelectuais engajados em discutir o Brasil, né, inclusive foi um positivista ferrenho, né, da igreja, positivista, e, assim, queria muito a república, né, queria novos tempos para o Brasil, e ele fez essa cobertura, sofreu, como um brasileiro que via seus compatriotas passando pelo que passou, fez os registros, e ele fez a interpretação à luz das teorias que ele tinha na época, que era a teoria racial e naturalista, né. E a própria Valnice, ela disse que houve uma fusão dessas teorias que faz com que ele faça uma interpretação do Brasil e dos sertões à luz dessas duas teorias. E uma das coisas que eu anoto, que ele vai colocar, né, é que o paulista isolado que migrou para o norte será a redenção da raça, né, porque já havia a questão dos preconceitos raciais e isso permeia também o pensamento de Euclides. E eu não vou achar que todas as pessoas concordam com o que eu estou dizendo, porque há leituras diferenciadas, mas como eu estudo a questão, a problemática étnico-racial, eu vejo claramente a influência da teoria racial ali no pensamento do Euclides, que foi, sem dúvida, uma grande, enorme contribuição, é uma obra que atravessa séculos e que tem muitas possibilidades de leitura. Então, ali já vai ser inaugurado uma ideia de sertão como sinônimo de brasilidade, sobre, são debates que vão se dar sobre os Brasis e a possibilidade desses Brasis e se encontrarem, né? Eu acho uma das coisas mais comoventes para a gente passar para o próximo ponto, é o final do livro, do terceiro capítulo, do Euclides, que ele divide o livro A Terra, o Homem e a Luta, quando ele comenta sobre o episódio em que os camponeses se entregam naquele momento ao exército, porque foram convidados a se entregarem, e eles se entregam, homens inocentes, simples, sem armas, e quando eles dão as costas, eles são metralhados, todos foram mortos. Aí o Euclides diz que ali houve um hiato na história do Brasil. Ele ficou chocado, ele saiu dali, assim, disposto a escrever sobre o Brasil, e durante sete anos ele se dedicou a construir a obra dos Sertões. Os Sertões é um monumento de obra literária e geográfica. Pode passar. Os, das questões, as questões que eu destaco aí são os marcadores da história social do Sertão, com quanta a origem desses conceitos. É a visão que se tem. Para mim está meio, bem pequenininho a tela, porque eu estou, eu vou tentar abrir aqui para ver se eu vejo melhor. melhorou. Então, o Sertão, na visão do colonizador, era todo o Brasil naquele momento. Era o desconhecido, mesmo quando era anunciado pelos que conheciam a terra, os lugares, os homens, eram tidos como incompreensíveis, indecifráveis, incultos, a civilizar. Nós podemos pensar nos Sertões como ponto de encontro de outros, não havia entendimento, como um espaço, digamos assim, a civilizar, era como era tido o Sertão. pode passar, Leandro. Ai, meu Deus. sem compreender o processo de formação territorial do Brasil e as várias formas de representação e nomeações dos seus interiores, que é toda uma construção social por cronistas, naturalistas, viajantes, fica difícil o entendimento dessas construções. É preciso a gente entender como essa história social foi sendo construída, que passa por várias, muitas mãos. Então, a perspectiva de uma leitura a partir do conceito de formação econômica e social ajuda a compreender que a construção das fronteiras internas não foi um processo pacífico. Nesse sentido, e nessa leitura, é mesmo personagens que dão vida aos sertões. Por exemplo, quando a gente vai à literatura, nas suas várias fases, à literatura regionalista, os autores de Goiás, Mato Grosso, São Paulo, todos dados do século XIX, trazem uma riqueza muito grande sobre o sertão, assim como os viajantes naturalistas. Então, os topônimos, eles estão sempre carregados de representações materiais e simbólicas. Os nomes dos lugares, assim como a sua história social, tem tudo a ver com essa representação. Pode passar, Leandro. Universidade do Sertão, eu escolhi umas imagens que é só para passar para vocês as ideias de como esse Brasil era representado. Na época, mapas pictóricos, não havia escala ainda ou era precária, mas são muitas imagens que dizem do quanto o Brasil não era ocupado. Então, pode passar, Leandro, devagar, que é só para ter uma ideia das representações cartográficas. Pode passar, viu? São imagens que foram produzidas por curiosos naturalistas desde o século XVII, XVI, eu tenho outras imagens, aí vão se delineando essas imagens, aí a gente já tem, por exemplo, a grande ilha brasileira, que é a ideia que é defendida inclusive no Tratado de Madrid, com a construção das fronteiras nacionais, a partir do que se dizia que o Brasil era uma ilha rodeada por suas bacias hidrográficas, a bacia platina, se encontrando com a bacia amazônica, quase se confrontando com a bacia do leste. Então, a gente tem representações cartográficas que buscavam dar esse sentido. Pode passar, Leandro. Aí nós temos já o Brasil, é um mapa que é bem recente, é mostrando a orozenese das fronteiras brasileiras, processos de luta que foram empreendidos para se construir o território. Território aí nesse sentido, muito bem, obrigada. Pode passar, Leandro. O território aí já com as fronteiras construídas, como nós temos agora a divisão regional do Brasil, e é como os professores de geografia geralmente chegam para as crianças, para os alunos e apresentam esse Brasil bem bonitinho com suas fronteiras consolidadas, como se nós não tivéssemos tido luta, sangue, muito sangue, jorrado muito sangue para construir essas fronteiras, né? E como isso, de certa forma, compromete a nossa latinidade. Pode passar. Então, a questão do sertão nordestino. O sertão nordestino é um sertão ou o único sertão? Então, na nossa pesquisa, o que nós trazemos é o sertão do nordeste, que não é homogêneo também, entre nós geógrafos é bem comum as pessoas perguntarem, quando a gente diz, estou estudando o sertão, pergunta logo, de onde? Do Rio Grande do Norte, do Ceará, da Paraíba, do Pernambuco, porque nós colocamos fronteiras nesses espaços, né? E o que eu quero dizer é que, no meu entendimento, o sertão, ele não comporta esse aprisionamento. O que nós temos são os sertões, muitos sertões no Brasil, muitas formas de lidar ao sabor de uma gramática da língua geral que foi construída, né, pelos jesuítas, da cultura afrodescendente, dos rituais indígenas, quando eu estava fazendo de religiosidade católica, de culto à natureza, quando eu estava fazendo a minha tese, eu fiz um roteiro de campo de dois mil e tantos quilômetros parando nos lugares e, naquela época, que era 98, né, eu nem sabia, não era divulgado, mas nós chegamos em Cabrobó e fomos visitar uma aldeia indígena. Quando nós chegamos lá e fomos procurar a quem nos dirigirmos, nós nos defrontamos com os trucá da ilha de Assumpção em luta pela terra. Eles já haviam demarcado uma parte das suas terras e nós fomos assistir o Toré e tudo mais. Então, o que nós vivenciamos de expressões culturais e nós só percorremos sertões do Nordeste, é a diversidade que nós trouxemos. Há outra diversidade que nós trouxemos através da literatura. Então, são muitos sertões e muitas tentativas também de apagamento desses sertões, porque é como se nós, toda vez que acionássemos o sertão, nós trouxéssemos toda a carga de preconceito também que foi construído no processo de colonização. eu trouxe algumas imagens de diferentes sertões também, tem que passar rápido, eu tenho que respeitar meu tempo, aqui é uma imagem, na anterior a gente viu uma feira, feiras, imagens de solos gretados, com as crianças nos recebendo nas áreas rurais. Esse outro é uma imagem do açude de Oroz, no Ceará, seguinte, aí os trucá, dançando o toré, a travessia do rio São Francisco, a cidade de Juazeiro, as carrancas, pode passar, aí nós estamos vendo as representações do cangaço também, pode passar, Leandro. Imagens de, nós vimos aí um quadro do Portinari, o Portinari era comunista e era um artista de grande peso e retratou muita fome no Nordeste, muitas vezes. Pode passar, Leandro. Aí nós temos uma comunidade quilombola, a gente pesquisa e o Brasil, eu quero destacar aqui, que é um exemplo de território e de territorialidade étnica, que exige uma leitura particular, quando nós trabalhamos com o conceito, aproveitando as imagens e o tema, eu vou trabalhando essa questão dos territórios e territorialidades, quando a gente trabalha com a questão, a problemática étnico-racial, a gente percebe que a leitura dos territórios étnicos são bem diferentes das leituras de outras formas de território e territorialidade. Em que se difere? Se difere essencialmente pela questão da herança da escravização, toda aquela herança, a herança do preconceito muito presente, o próprio corpo vai expressar essa territorialidade. É muito comum eles serem nomeados para dentro e para fora. Então, essa é uma questão que eu gostaria de colocar e também chamar a atenção que quando nós trabalhamos com esses territórios, nós trabalhamos na abordagem interdisciplinar, com autores da história, da antropologia, e da geografia. Então, uma diversidade de autores e de temas e de trabalhos que existem hoje que é impossível a gente nomear todos. Mas, do ponto de vista antropológico, eu trabalho muito com a Lilian Schwartz, trabalho com Alfredo Wagner, trabalho com Alex Hatz, Maria Geralda, da geografia. Do próprio grupo de pesquisa, nós trabalhamos, nós temos publicações e teses desenvolvidas, Amanda Marques, trabalha com a problemática indígena, os colegas da UFPB, Estevam Paletó, o Mura também, Hélio Flores, Solange Rocha, que são historiadores, então, tem uma gama de autores, vai ficar meu contato no final, quem tiver interesse pode me acionar. Pode passar, Leandro. Também são comunidades quilombolas ainda, pode passar. Também, uma questão que nas territorialidades camponesas que eu gostaria de destacar, é a questão dos assentamentos de reforma agrária, né, e toda a luta que significa a luta pela terra no Brasil, eu vou encerrar com essa, esse debate, né, colocando que no Brasil a questão da terra, a questão agrária e a problemática étnico-racial, eu penso que está na origem da maioria dos nossos problemas e não de todos, né, e no caso da terra, a questão, ela se consolidou com a lei de terra de 1850, naquele momento que o Estado brasileiro emitiu a liberdade, né, entre aspas, dos negros sem que nenhum direito fosse concedido mais de 300 anos de escravização, o Estado brasileiro decretou ali uma rachadura muito grande na sociedade, né, a partir dali começamos a ter os problemas urbanos e até hoje a gente viaja, viaja, viaja e encontra terra, terra, terra e terra cercada, né, e as pessoas não têm terra e os movimentos sociais são criminalizados, os processos são judicializados e não se tem resposta efetiva para essas questões e ainda há quem consiga defender essas políticas, essas posições que é muito ruim, ela traduz um pouco esse Brasil que nós estamos vivendo, né, um Brasil de sub-cidadania. Então, tem-se, por exemplo, para concluir, a gente tem assentamentos rurais no Brasil que tem 17 mil camponeses, o MST hoje é um movimento que tem uma grande expressão social de produção cooperativa, formação de professores, ações em várias direções, produz agroecologia, assim como os movimentos levados a termo pela Comissão Pastoral da Terra, né, a maior parte dos alimentos limpos hoje que vão à mesa dos brasileiros são produzidos pela agricultura familiar que é quem abastece o mercado inteiro e toda agricultura familiar é camponesa, embora nem toda, nem todo agricultor familiar seja camponesa, é uma questão que a gente tem aí um debate na geografia. Então, tem muita questão a ser falada, mas eu preciso dar espaço para os meus colegas, nossas falas se complementam e eu fico aberta ao debate, encerro agradecendo mais uma vez e está aí meu contato, quem quiser anotar, também pode ser anotado no chat aí pelo Leandro e muito obrigado, prazer enorme estar aqui com vocês, saudade de estar olhando, gostaria muito de estar olhando os rostos de vocês e conhecê-los. Obrigada, Leandro. Muito obrigado, professora Fátima, agradecemos imensamente a contribuição que a senhora trouxe, inclusive um debate muito necessário sobre essa diversidade de sertões, de maneiras diferentes de ser, de viver, de estar no sertão ou nos sertões, como a senhora coloca, também essa necessidade de romper com esse aprisionamento acerca de um sentido único de sertão e também interessante a senhora trazer a questão da terra como central para se discutir e se entender a história social dos sertões e também a formação territorial do Brasil que passa pelo debate da questão agrária. Então agradecemos professora Fátima, muitos comentários aqui no chat que daqui a pouco eu coloco para a senhora e também algumas perguntas e agora nós vamos passar a palavra para o professor Caio Maciel, professor pode ficar à vontade e agradecemos novamente. Ok, bom dia de novo a todos e todas, estão me ouvindo bem, né? Vamos lá. Eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora do evento, né, do segundo seminário nacional de história social dos sertões, é com muita alegria que eu estou aqui participando, né, saudar também a professora Fátima e o professor Sandro que vai falar depois de mim e agradeço em nome da comissão, né, agradeço ao Leandro e ao Prentice em nome de toda a comissão organizadora, tá, gente? Eu gostaria de começar dizendo que vocês estão realizando um sonho da professora Tânia Maria Pires Brandão. Em 2006, nós organizamos um evento aqui na UFPE chamado Os Sertões, Espaços, Tempos e Movimentos. Até resultou nesse livrinho aqui e eu lembro que a professora Tânia sempre sonhava em que houvesse um seminário periódico sobre os sertões e vocês aí na UFRN estão conseguindo junto com o Instituto Federal, então, parabéns ao mestrado em História dos Sertões, parabéns ao mestrado em Geografia, né, dos séries, eu acho que é fundamental esse tipo de debate e que seja sempre, né, que seja, que tenha uma periodicidade. Bom, eu tô falando aqui de um sertão muito estranho, eu tô falando aqui do sertãozinho da Caxangá, né, eu sou da UFPE, a UFPE tá aqui em Recife, ali entre o bairro da Varsia, o bairro da cidade universitária, que por ser longe do litoral, antigamente, era conhecido como o sertão da Caxangá, veja que coisa incrível, né, e aí foi importante essa fala inaugural da professora Fátima, porque nos coloca nessa diversidade, nessa miríade, né, então eu tô falando e tá chovendo hoje em Recife, mas eu sei que ontem também choveu em Caicó, então estamos aqui, né, com cheirinho de chuva pra falar um pouco sobre sertões, territórios e territorialidades, que é o tema da nossa mesa. Eu pediria aos meninos que colocassem a apresentação pra gente, sem mais delongas, começar. Então, o tema que eu propus, gente, nessa mesa é justamente sertões entre imagens, olhares e paisagens. Então, eu vou falar um pouco da minha trajetória, né, e entremeando essa trajetória na geografia humana com o encontro com os sertões, né, apesar de eu estar nessa, metaforicamente, nessa proximidade, né, com o litoral, eu estar falando do sertãozinho da Caixangá, na verdade, o sertão que eu vou falar é um sertão de descoberta, descoberta do outro, né, e eu vou tentar fazer isso a partir de algumas imagens e de algumas paisagens que eu pude coletar ao longo da minha carreira na geografia, né, partindo pra uma abordagem mais próxima da geografia cultural, tá certo? Depois eu vou explicar essas fotos que aparecem. E aí eu fiz uma pergunta geradora, pode passar sim, muito obrigado. Eu fiz uma pergunta geradora, na verdade, que eu achei na própria sinopse da proposta da mesa temática, né, então, adaptando a pergunta que a comissão organizadora nos colocou, então, eu resolvi fazer essa essa reflexão junto com vocês, espero que não seja muito entediante, mas rapidamente, né, então a gente tá aqui tentando entender como cultura e espacialidade, como paisagem e região, sociedade e natureza, memória e ambiente, poder e tradição, como tudo isso se territorializa e compõe historicamente o quadro geral no qual a vida e as ideias de sertões se refazem cotidianamente. Então, eu me senti bem à vontade nessa pergunta, porque eu acho que ela possibilita uma abordagem cultural, né, e aí eu abordei, então, no segundo momento uma pergunta mais focalizada, né, que eu chamei de pergunta germinada, que germina da primeira. Qual o papel das imagens na criação desse quadro geográfico, né, onde as ideias de sertão se fazem e se refazem cotidianamente, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas imagens e algumas reflexões que têm a ver com vários momentos dessa minha trajetória de contato com o sertão, né, então, algumas, a maioria das fotos são autorais, tá? A maioria das fotos são autorais. Quando não forem autorais, eu vou dizer para vocês. E aí, eu preciso falar, na verdade, como a gente está falando de territórios e territorialidades, eu preciso dizer que eu estou circunscrito a uma grande porção do espaço, né, que a gente pode chamar de Nordeste Seco. então, eu estou falando do Nordeste Seco do Brasil, né, e aí, nós vamos ter entremeadas três dimensões. É necessário que eu fale aqui, por exemplo, logo depois de mim, vai falar o professor Sandro, que vai falar de outros recortes, né, a professora Fátima fez uma série de aproximações de várias escalas, né, e falou de vários recortes desse mosaico, e o recorte que eu estou falando também tem a ver com esse sertão semiárido, né, então, é um sertão semiárido. E aí, vamos ter essas três dimensões. Eu não posso nunca esquecer a dimensão climática, né, estamos falando aqui de uma perspectiva geográfica, então, na perspectiva climática, a gente está sempre chamando a atenção que é um sertão semiárido, né, com irregularidade de chuvas, poucas e irregulares chuvas, tem uma dimensão biológica muito forte, que ultimamente tem sido bem ressaltada, que é o bioma caatinga, que até é um bioma protegido, apesar de destruído, mas ele, né, teria que ser protegido, então, é um bioma, e os ecossistemas relacionados a esse bioma caatinga, e, por fim, é também uma abordagem cultural, né, é um espaço histórico, é um espaço, muitas vezes, relacionado com o interior, né, com o que está longe. Como bem lembrou a professora Fátima, desde a carta de Peruvaz de Caminha, terras amplas, interiores e longe da costa. Então, apesar de, algumas vezes, isso não ser verdade, nós temos sertão que chega até o litoral, mas, na grande parte, isso ainda se se coloca, né, ok, vamos em frente. E aí, como eu estou falando também do ponto de vista de imagens, paisagens e quadros geográficos, eu quero compartilhar com vocês três pressupostos, né, eu estou aqui chamando de paisagem, não o mundo extensional, o mundo lá fora, né, em primeira mão, eu estou falando de uma circunstância interpretada, né, e aí, interpretada por mim, que sou de Recife, né, e que tive um certo contato com o outro, com esse interior, com esse espaço amplo, né, e distante do meu local de vida, né, então, essa circunstância interpretada, né, o segundo pressuposto é que essa interpretação, ela se dá dentro de um contexto, né, eu diria, em termos de um esquema de interpretação social e histórica, que já vem de muito tempo, então, a gente, às vezes, tem que fazer um exercício de autoanálise para entender qual é esse olhar que eu estou mobilizando, como se fosse, talvez, natural, como se fosse, talvez, do senso comum, e que está impregnado também no nosso olhar acadêmico, né, então, essa interpretação, ela tem que ser sempre muito cuidadosa, entendendo que ela é uma construção histórica e social. Quanto a isso, vocês podem ler o professor Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que é o que mais nos referencia aqui nesse pressuposto número dois. E o último pressuposto é que nessa teia de relações humanas emergem sentimentos, emergem identidades e territorialidades, né, então, a partir dessas teias, então, tem a ver com a minha história, tem a ver com a interpretação social, né, e aí o social tem classe, tem raça, tem gênero, faixa etária, escola de origem, eu estou falando da UFPE, né, tudo isso faz com que a gente construa sentimentos regionais de identidade e privilegie ou observe com mais atenção certos territórios e certas territorialidades, tá, então, para que vocês se sintam seguros. Vamos adiante. E aí, eu estou trazendo para vocês uma imagem autoral, essa imagem é de uma, de uma estrada aqui em Pernambuco, a PE 360, aí é no trecho entre floresta e Ibimirim, já chegando a Ibimirim, que é no sertão do Moxotó, olha aí, que sertão é esse? Sertão do Moxotó, um dos mais secos aqui de Pernambuco, e aí, eu tenho que compartilhar com vocês esse processo que foi conhecer esse interior de Pernambuco, né, então, por isso que eu falo de olhares e caminhos, então, para mim, uma coisa que foi muito forte, né, e que enviesa o meu olhar é a questão das estradas, né, porque percorremos longas distâncias estudando os sertões, aí é de 1997, nesse momento, eu estava fazendo uma pesquisa em prol de um filme chamado No Sertão Eu Vi, que foi lançado em 1998, um ano depois, e nós percorremos mais de 3 mil quilômetros no sertão de Pernambuco, filmando suas diversas suas diversas fáceas, seus diversos territórios, então, esse meu olhar, ele está muito marcado, por um fluxo que é o fluxo das estradas, por onde passam carros, caminhões, também bicicletas, como vocês estão vendo aí, por ser próximo já da sede municipal de Mimirim, tem muita gente andando a pé, de bicicleta, nessa parte da Pé 360, então, essa ideia de percorrer, né, de se adentrar, ela ainda está muito presente para quem é do litoral, para quem é de uma cidade como Recife, né, e isso, então, traz um viés. Em seguida, eu tenho que também falar para vocês que, na maior parte das vezes em que eu estive visitando, estudando essa região, eu estava no contexto da disciplina de geografia agrária, eu sou oriundo da geografia agrária, eu fiz agronomia, depois eu fiz geografia agrária e nessa transição de conhecer o interior semiárido do Nordeste, eu acabei me articulando com abordagem cultural também, mas grande parte da minha relação com essa região é a partir da disciplina de geografia agrária, então, essas três fotos também são autorais, são ali em torno de 2007, entre 2007 e 2010, né, quando nós estávamos com os alunos fazendo uma série de visitas, a foto aí da esquerda, foi em 2007, num momento raro, né, de sangramento da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, ali entre São Rafael e Açú, no Rio Grande do Norte, então, a turma aproveitou um momento de relaxamento, a cidade inteira de Açú estava vendo o Açú de Berter, né, e nós também tomamos um banho, então, isso tem a ver também com esse contato sensorial, corpóreo, né, com a região. E aí, temos outras imagens, não dá para também não falar do programa Um Milhão de Cisternas, o professor Emílio Pontes aí na foto mais à direita, mostrando uma dessas cisternas no município de Sertânia, em Pernambuco, no ano de 2010, então, isso também é outro viés, né, as estradas, a disciplina de geografia agrária e depois a disciplina de geografia cultural, isso vai, então, construindo uma maneira de ver essas regiões. vamos em frente. E aí, queria dizer para vocês que grande parte dessas minhas reflexões, elas acabam voltando, de alguma maneira, à minha tese de doutorado, que foi em 2004, na UFRJ, que tem esse título escalafobético, né, Metoninhas Geográficas, Imaginação e Retórica da Paisagem no Semiário do Pernambucano. E aí, essas imagens que eu estou trazendo para vocês aqui, elas, em grande parte, são também metoninhas ou metonímicas, né, é quando a gente pega um pequeno trecho, um pequeno fragmento para tentar representar um espaço muito mais vasto, né, parte pelo todo. Então, como eu mostrei para vocês, estradas, as estradas são muito recorrentes quando a gente fala de sertão. Muitas reportagens, muitos filmes começam com uma estrada, né, eu lembro aqui do filme Viajo porque preciso, volto porque te amo, não é isso? Acho que eu falei certo. do Carinha e Luz. Então, tem vários filmes que a estrada está sempre presente. O mais recente, o Bacurau, do Kleber Medonça Filho, né, se for, vá na paz, né, então tem aquela imagem de estrada, a gente tem sempre estrada. Outra imagem também que tem sempre um poder representativo do sertão são as imagens de água. Muitas vezes são imagens de barragens, de transposições, e aí eu trago para vocês uma imagem que é muito perturbadora, que é um canal de irrigação, também no município de Ibimirim. Essa foto estava, foi feita no contexto daquele filme também, no sertão eu vi, pelo fotógrafo André Abreu, ela é de 97, e naquele momento havia uma seca muito severa em Ibimirim, não só em Ibimirim, e o sistema de irrigação da barragem Poço da Cruz estava colapsado. Então, a gente sempre fala de a tecnologia hidráulica como uma coisa redentora para o sertão semiárido do Nordeste, mas é sempre algo muito contraditório, e aí um dos exemplos é esse canal de irrigação vazio em 97, e de uma maneira ainda mais irônica, em 94, em 2004, houve um inverno muito severo, chuvas torrenciais em todo o sertão, a barragem Poço da Cruz verteu, e houve uma inundação catastrófica que destruiu grande parte desses canais. Então, a gente está sempre falando de um manejo hídrico de grandes obras que podem ser eficazes ou não, então são imagens também metonímicas. Vamos em frente. Outro trabalho que eu gostaria de apresentar, quem tiver mais interesse após o evento, é esse livro que eu fiz com o professor Emílio Pontes, lá do IFCE, Quixadá, Instituto Federal também lá de Quixadá, no Ceará, sei que é convivência com o semiárido, grande parte das ideias que eu estou trazendo aqui, elas também constam dessa obra, e para não falar das imagens, para não dizer que eu não falei das imagens, a capa do livro é da professora Priscila Batista Vasconcelos, aqui colega nossa da UFPE, da Geografia, e vocês não imaginam o trabalho que foi escolher uma capa para esse livro, que falava, tentava discutir seca e convivência com o semiárido, e tentava se afastar de clichês, de imagens de clichês, isso aí é uma imagem também de Quixadá, os incelbergues, os monólitos de Quixadá, a partir de um santuário que tem próximo à cidade de Quixadá, e aí finalmente nós conseguimos fazer essa imagem que pudesse ser ao mesmo tempo, mostrasse a grandiosidade do sertão, mas que não fosse clichê, vamos em frente, quem quiser saber mais procura o livro, e aí hoje eu estou trazendo um debate que eu venho desenvolvendo há pouco tempo, na verdade, e que se refere às contribuições de um olhar propriamente geográfico para esse sertão semiárido do Nordeste brasileiro, e aí nós temos três miradas, três olhares que eu gostaria de problematizar com vocês, o olhar de fora para dentro, um olhar exógeno que de alguma maneira eu faço parte desse olhar, porque eu não sou do Sertão Semiárido, eu sou do litoral da Cana de Açúcar, então esse olhar de fora para dentro, temos também um olhar de dentro para fora, que é importante ser considerado, e eu tenho tentado então trazer um olhar intercultural, eu poderia chamar de um olhar entrecruzado, de diálogo, o olhar de fora para dentro, ele nos traz um recado, que é para que a gente tenha uma atenção maior para as singularidades dos sertões semiáridos, mas que essas singularidades dos sertões semiáridos do Brasil não sejam motivo para a gente obnubilar, para a gente esquecer que há outras situações semelhantes, ou pelo menos que nós temos que entender outras terras secas do Brasil e do planeta para que a gente entenda que sertão é esse, então o olhar exógeno traz essa possibilidade, e eu acho interessante que nós tenhamos hoje aqui na mesa o professor Sandro que é de uma outra área, do Cerrado, então nós vamos ver um pouco isso. O olhar de dentro para fora, logicamente, é o olhar dos sujeitos que vivem o espaço, o território, então como a própria professora Fátima também falou que ela é uma sertaneja, então esses olhares internos apontam diferenças sociais, naturais, históricas, e articulam várias escalas, é um olhar que vai de dentro, mas vai também articulando as escalas, e o olhar entrecruzado tenta então se beneficiar dessas duas miradas e trazer uma visão um pouco mais complexa dos sertões, vamos lá. Estão me acompanhando direitinho, né? Então, primeiro, o olhar de fora para dentro, né? Quando eu fiz o livro com o professor Emílio sobre seca e convivência com o semiárido, eu estava fazendo um pós-doutorado na Inglaterra, e eu comecei a observar que o debate contemporâneo sobre o sertão não poderia escapar ao debate das mudanças climáticas, é como se a mudança climática nos trouxe de novo para o centro das atenções, né? E aí, o debate de mudanças climáticas e das possíveis transformações ambientais e sociais decorrentes desse fenômeno, né? Ele tem uma pegada global, né? Ele fala de outras áreas semiáridas, as chamadas dry lands, né? Terras secas. E aí, a gente começa a colocar em perspectiva esse sertão semiárido que, às vezes, a gente fala tanto, tanto, tanto dele que acaba esquecendo que há uma possível articulação com situações análogas em outras terras secas mundiais, né? Então, vamos em frente. Então, esse olhar de fora para dentro, ele, às vezes, ele é importante para nos alertar que nós não podemos desconectar o que acontece no sertão semiárido do Nordeste com as outras terras secas, né? Então, às vezes, a gente fica o tempo todo discutindo qual é a nova delimitação do semiárido. Não, a de 2017, tira, bota, né? Município. Por que esse município entrou? A questão política? Não. E também fica discutindo o Ciridó é diferente do Cariri, que é diferente do Mochotó. E, às vezes, a gente não integra esse debate a questões globais que são cruciais, né? São cruciais. afinal de contas, desde que Pedro Vasco Caminha aqui chegou e falou o que era sertão, já era o início de uma visão, né? De fora pra dentro. Então, a sociedade brasileira, ela precisa ter um olhar mais integrativo, né? E nós, acadêmicos, temos que contribuir pra esse olhar integrativo entre sertão e as terras secas ao longo do mundo. O que é que acontece na África? O que é que acontece na América Central? O que é que acontece na Argentina? Que pode ser interessante, né? E aí tem uma foto autoral também do município de Cabaceiras, na Paraíba, que é um município muito importante para o turismo e atrai pessoas do mundo todo. Nesse momento que eu visitei Cabaceiras, estive num hotel e o que me impressionou no livro de registro é que a maioria das pessoas que visitavam o hotel eram estrangeiras. Alguns paulistas, mas a maioria de pessoas de fora do Brasil, né? Então, veja como também tem essa dimensão de uma fisionomia magnífica que atrai pessoas, né? Então, vamos lá. Esse slide eu mostrei recentemente numa disciplina da Universidade Federal Rural de Pernambuco e eu achei também interessante para que a gente amplie esse olhar. Veja, eu não sabia, por exemplo, que na África existem outras ações de convivência, né? A gente não vai chamar com esse nome, mas de adaptação à irregularidade de chuvas e nós temos outros tipos de cisterna como essa cisterna Calabacho, nem sei se é assim que fala, né? Na Guiné-Bissau. Então, é importante que a gente faça esse esforço de um olhar mais sul-sul e compreenda que o nosso sertão tem muito a ver com outras áreas, né? E que a gente precisa intercambiar conhecimentos. Então, é apenas um exemplo tirado aí de uma pesquisa que eu fiz na internet muito rápida, né? Vamos em frente. E uma coisa bem interessante, aí já chamo para a baila o professor Sandro que vai falar em seguida, até eu fazer o pós-doc lá na Inglaterra e o professor Emílio Pontes fazer o seu doutorado sanduíche na Argentina, a gente não tinha consciência dessa diagonal seca que tem aqui na América do Sul, né? Que une Catinga, né? Que une Cerrado e o Chaco na Argentina, no Paraguai, etc. Vejam que interessante, né? Então, essas terras secas, quando a gente observa numa escala mais continental ou global, nós fazemos parte da diagonal seca da América do Sul. E existem outras terras secas na América do Sul, na Venezuela, né? E na América Central tem o corredor seco, confesso que eu não sabia, mesmo como geógrafo, não dava atenção, se sabia, tem aquelas terras secas. Então, temos o corredor seco que pega ali Nicarágua, Honduras, Guatemala, Salvador, até um pedacinho da Costa Rica, que a gente está acostumado a pensar só como florestas úmidas, Costa Rica, paraíso dos parques nacionais, do turismo, naqueles vulcões, naquelas florestas, mas tem terras secas também. E será que isso não nos diz nada? Será que o pessoal do mestrado em História dos Sertões, o pessoal do mestrado em Geografia lá do Sérgio, não vão querer fazer depois um doutorado em outro país que tenha também dinâmicas semelhantes, ou ficar eternamente fazendo mestrado, doutorado nesse quadrilátero nordestino, né? Então, a gente tem que tomar isso como uma necessidade. Vocês estão fazendo um evento maravilhoso, esse evento é de nível internacional, eu diria, e vocês precisam abrir os olhos dos participantes para esses possíveis possíveis intercâmbios, né? esse diálogo intercultural com outras áreas. Vamos em frente. E veja que interessante, se eu peguei, é quase que anedótico, mas eu peguei de uma reportagem da BBC News, em 2019, falando de uma grande seca na Costa Rica. E essa imagem estava na reportagem da BBC, e um dos entrevistados diz, as galinhas morrem de calor, as vacas caem de fracas, porque não tem mais pasto para comer, e temos que ir levantá-las, já não produzem leite, né? Então, isso é uma coisa, uma cena muito comum nas grandes estiagens no Nordeste, né? Coisa de amarrar a vaca para ela não cair, porque caiu, não volta mais, né? Então, é impressionante como tem similaridades, mesmo em outros países. Vamos em frente. E aí, a gente tem, por exemplo, já uma série de ações, de organizações, o próprio painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, a plataforma Semiários da América Latina, tem essa rede daqui, Semiário do Vivo, e instituições da ONU, que já fazem essa ponte, que eu acho que nós, mesmo na geografia, nós temos o... digamos, o cacoete de olhar só para o umbigo, a gente precisa parar com isso. Vamos em frente. E aí, vem o segundo olhar, o olhar de dentro para fora, que é importantíssimo, não me levem de maneira errônea, eu estou falando que é muito importante o olhar de fora, mas o olhar de dentro é aquele também que a gente não vai nunca negligenciar, né? E aí, vamos ver como é que esse olhar de dentro, ele nos motiva a pensar, né? Vamos lá. Aí, essa é uma imagem da internet, essa é uma vista do agreste de Caruaru, a partir da pedra do Cruzeiro, no sítio Peladas, é ali próximo a Caruaru e São Caetano, no agreste de Pernambuco, né? E eu começo com essa imagem que, digamos, é muito mais verde do que a gente costuma imaginar, né? Até mesmo o agreste pernambucano. Aquelas imagens que a professora Fátima mostrou, das áreas quilombolas, dos assentamentos, também tem essa, né? Em Alagoa Grande, se não me engano, né? Bem mais verde do que a gente costuma imaginar, né? Logicamente, isso foi no período mais úmido, mas o que eu quero falar para vocês é a partir de uma visão de um agricultor, de um pequeno agricultor do sítio Peladas ao sopé da Serra do Cruzeiro em Caruaru, quando ele me revelou a sua visão sobre sertão. Eu estava pesquisando para a minha tese sobre sertão e eu estava questionando se Caruaru seria sertão, né? E aí vamos em frente. A fala dele é muito interessante. Por favor, próximo slide. Então, esse é um pequeno agricultor de Caruaru, quando eu pergunto para ele, né? Eu pergunto, posso dizer que você é um sertanejo? Olha o que ele me responde. Normal, eu sou do sertão, eu faço parte do sertão. Olha o palpite, eu acho que o agreste é onde nós convivemos. É Caruaru, Santa Cruz, Capibaribe, Brejo da Madre de Deus, Cachoeirinhas. A minha origem significa que eu sou o quê? Um nordestino e também pernambucano ao mesmo tempo. Se eu estiver falando errado, vocês me perdoem. E aí eu complemento a pergunta, né? Você falou que é nordestino, pernambucano e que agreste e sertão são a mesma coisa. Entre agreste e sertão, qual dos dois vem primeiro? Você se sente mais do sertão ou do agreste? Aí olha o que ele responde, gente. Olha, essa pergunta eu posso até estar confuso, mas eu vou te responder a si mesmo. Eu acho que essas quatro coisas que eu falei, aí, sinceramente, eu acho que elas se tornam uma só, entendeu? No final das contas, é tudo uma coisa só. É tudo um lugar. Quer dizer, é tudo uma região montada. Então, o meu querido interlocutor lá de Caruaru, ele estaria muito à vontade aqui nessa mesa conosco, falando de sertões, territórios e territorialidades, né? Então, ele consegue articular as escalas e ele consegue ver que o agreste tem uma correlação com o sertão, portanto, faz parte, né? O sertão está em Pernambuco e Pernambuco faz parte dessa região nordeste, né? Desse semiárido nordestino. Então, é impressionante como ele, na verdade, ele não tocou nesse trecho na questão do semiárido, mas no prosseguimento da fala nós conversamos sobre isso também. Então, essa visão de dentro, ela é muito importante, né? E essa articulação de escalas que as pessoas que são no sertão são obrigadas a fazer o tempo todo, é uma maneira de pensar também a região. Então, se você vai conversar com pessoas dessa área, eles vão sempre estar dizendo algo assim, não, eu passei seis meses em São Paulo, depois eu voltei aqui para a Roça, não, todo ano eu vou cortar cana no Mato Grosso do Sul, sou até amigo dos índios Guarani-Caiuá, não, eu vou um pedaço do ano, eu vou para o sul de Pernambuco, que é cortar cana em Barreiros, em Palmares, então eles transitam muito, né? Eles são pessoas que hoje têm um fluxo pelas estradas, até pelos aviões, e eles conseguem, então, fazer uma articulação incrível, né? Então, esse olhar interno ele, digamos, é um olhar que faz uma articulação dedicada, que nós temos que considerar e aprender com eles a fazer, vamos em frente. E aí, eu acho que a ciência, a academia, tem pecado um pouco em fazer essas articulações, né? Muitas vezes, a gente tem um olhar homogeneizante, de falar, catinga, um milhão de quilômetros quadrados, do Pema Catinga, e nós temos que fazer essas articulações, é uma obrigação nossa, né? E aí, eu trago só um exemplo, rapidamente, se você pegar qualquer critério ambiental, você vai ver que o sertão é todo reticulado, é um mosaico, e quanto mais você aproxima a escala, mais o mosaico é complexo, né? Se você fizer linguisticamente, questão dos sotaques, se você pegar a questão regional, as micro-regiões homogêneas, as mesorregiões, qualquer critério que você pegar, você vai ver que o sertão semiárido do Nordeste é extremamente reticulado, é extremamente, é um mosaico extremamente rico, e a gente, às vezes, esquece, eu fico, ah, eu estou estudando meu sertão de Pernambuco, ah, eu estou estudando meu mochotó, às vezes, é cômodo, mas a gente não consegue entender a complexidade desses espaços, se a gente não fizer a articulação de escalas. Vamos em frente. E outra coisa também que é um cacuete do olhar acadêmico é a gente lançar a mão de dualismos redutores, né, então aí também temos fotos minhas e trabalhos de campo na Paraíba e no Rio Grande do Norte, o vaqueiro é na Paraíba, é próximo a Campina Grande, um pouco mais para o oeste de Campina Grande, e o caminhão é ali na região de Açu, Ipanguaçu, quando havia uma grande multinacional que cultivava frutas, sobretudo banana, né, então a gente às vezes fica cômodo e de fato existem esses contrastos, né, mas a gente não pode cair no dualismo redutor, né, ah, de um lado tem a Freste Del Monte, maior produtora de banana do mundo, do outro lado tem o vaqueiro, né, com seu gibão, né, então, apesar disso ainda existir e ser muito marcante, mas esse dualismo não define a região, ela é muito mais complexa, né, então precisamos tomar cuidado, e isso também tem sido cacoeto dos olhares internos, vamos lá, e logicamente tem muitos avanços, né, o próprio seminário que nós estamos participando, que já é o segundo seminário nacional de história social dos sertões, vem quebrando essas visões simplistas, e os conhecimentos estão avançando, seja na academia, seja a partir da experiência local, então nós temos livros, nós temos ONGs, sindicatos, os movimentos sociais estudos, que estão fazendo esse entrecruzamento, né, academia e a realidade cotidiana, então acho que é bem interessante a gente considerar isso, vamos em frente, eu não posso estar me delongando muito, e aí mais alguns exemplos como eu fiz da outra vez para os olhares externos, agora para os olhares internos, a própria articulação do semiárido, são mais de 3 mil organizações, né, e tem, por exemplo, a ONG Catinga, a ONG Sabiá, a Articulação Nacional de Agroecologia, né, tem vocês aí no Ceres, no Campo de Caicó, então esses olhares internos são fundamentais, vamos lá. E aí, eu acho que tem uma coisa importante que eu chamo desse olhar intercultural, e que para mim, uma coisa que simboliza esse olhar intercultural são os conceitos, os paradigmas de convivência e adaptação, né, a gente do semiárido nordestino já está quase que acostumado, né, com essa ideia de convivência, não se combate a seca, se convive, né, e o Programa Um Milhão de Cisternas, que é muito defendido pela articulação semiárido, é um símbolo metonímico dessa ideia de convivência, né, ela está tão impregnada aqui, gente, em Pernambuco, para vocês terem uma ideia, até o programa de enfrentamento ao coronavírus aqui em Pernambuco, que chama esse programa de convivência com o coronavírus, então a ideia de convivência já extrapolou, né, a gente não combate a seca, a gente também não combate o coronavírus, a gente tem um programa estadual de convivência com o coronavírus, para vocês terem a noção de como essa ideia de convivência é forte, e extrapolou, né, tem leis estaduais de convivência, e veio com os movimentos sociais, né, a partir dos anos 90, e tem a ver muito também com esse movimento que chegou o programa Milhão de Cisternas, então, está impregnado em nós, mas se você for falar, por exemplo, o professor Emílio Pontes foi para a Argentina, a dificuldade dele enorme de tentar dizer lá o que era convivência, e como o pessoal do Tchaco, né, que é um semiário de frio, como é que eles fazem algo que seja correlato à convivência, mas não tem tradução, no inglês também não tem, no francês também não tem, é um conceito nosso, mas seu aqui, né, no semiário nordestino, mas ao mesmo tempo, ele é intercambiável com o conceito de adaptação, que é do IPCC, né, do painel de mudanças climáticas, então, a ONU trabalha com a ideia de adaptação, e você vai ver que tem muito a ver, não é igual, mas tem muito a ver, por isso que eu falo da necessidade de um olhar intercultural, né, a gente fala de convivência, mas o pessoal lá na África, lá na América Central, lá no Tchaco, está falando de adaptação, e nós não vamos dialogar, porque o conceito é diferente, não, nós vamos fazer uma abordagem intercultural, vamos em frente. E aí, veja que interessante, isso é já um documento oficial da ONU, né, de 2011, eles dizem lá, comunidades de terras secas não são vítimas do ambiente, né, porque as terras secas, as drylands, né, áreas, áreas, essas terras secas oferecem muitos serviços ambientais, e as terras secas são subvalorizadas, né, a gente às vezes não não repertoria, não estuda, não levanta, não classifica essas ações, né, tanto do meio ambiente quanto da população, né, questão cultural, né, então aí vocês têm uma imagem também de Alagoinhas, em Pernambuco, em 2012, estava no auge de uma terrível seca, e aí é um trabalhador de uma fazenda média, na verdade não era uma pequena propriedade, era uma média propriedade, fazendo a coleta dos cactos, né, então aí tem um monte de mandacarus e chique-chiques e faxeiros para alimentar o gado, eu vou voltar a isso depois, vamos em frente. E aí temos um trabalho também, esse trabalho é o doutorado do professor Emílio Pontes, que foi um mapeamento das tecnologias sociais no município de Tafogado da Engazeira, que é aqui no no Pajeú, pernambucano, sertão do Pajeú, aqui em Pernambuco, então o professor Emílio fez esse mapeamento, né, então ele sendo um cearense, veio fazer o nosso mestrado e doutorado aqui na UFPE e ele então acabou aceitando o desafio de estudar uma região de Pernambuco, né, o semiárido do Pajeú e o município especificamente de Afogado da Engazeira, que é muito reputado por ser um grande celeiro de tecnologias sociais. Então, isso mostra também que nós temos que ter esse intercâmbio, né, vocês me chamaram, tiveram a ousadia de chamar um recifense para falar num seminário em Caicó. Estamos aqui em Caicó, que eu conheço, de passagem, mas essas trocas são incríveis, a gente aprende muito, né, vamos aprender ainda mais agora com a palestra do professor Sandro. Então, temos que fazer também circular, que é muito diferente, gente, eu lembro quando eu pesquisei Caruaru, eles diziam, olha, Caruaru é interessante, porque o sul de Caruaru é mais úmido, parece a zona da mata, mas o norte de Caruaru parece um cariri. Aí eu dizia, o que é um cariri? Aí eles descreviam, eu dizia, é o cariri da Paraíba? É, aquela fronteira ali já é mais Paraíba. Então, tem toda essa questão, o que é que é um cariri na Paraíba, o que é que é um cariri no Ceará, como é que o pessoal da Bahia vai entender essas nuances, como é que eu falo para alguém de Sergipe, de Alagoas, sobre essas diferenças. Então, é importante que a gente também faça essa circulação de olhares em territórios que às vezes são, só são conhecidos por aquelas pessoas daquele estado, daquela sub-região. Vamos em frente. E aí temos também algumas fotos autorais de Serra Talhada do ano de 2015. Isso aí foi durante a pesquisa de uma aluna de graduação, a Tiane Araújo e Souza. quando nós estudamos o Parque Estadual de Caatinga na região de Serra Talhada. E aí encontramos essa conjunção de elementos tradicionais, de criação de bode, todo o conjunto de conhecimentos tradicionais dos sertanejos, mas ao mesmo tempo também a ação das ONGs e dos programas de políticas públicas, como as cisternas, no caso é a cisterna Calçadão, vocês estão vendo, e também a reforma agrária, está vendo, professora Fátima? Nesse assentamento, Lajinha, nós podemos até testemunhar o recebimento dos títulos definitivos de terra, como é importante também. Então, tudo isso está unido, a reforma agrária, a questão da proteção da caatinga num parque estadual, as políticas públicas, os conhecimentos tradicionais, tudo isso mostra, então, que nós temos uma articulação territorial entre o local e o nacional, e também o global, hoje em dia, porque a proteção da caatinga foi uma exigência também de organismos internacionais. A caatinga foi um dos últimos biomas a serem reconhecidos como dignos de proteção, e o Brasil se comprometeu perante organismos internacionais de proteger a caatinga, e aí, em Serra Talhada, nessa mesma área que vocês estão vendo, aí tem um parque, um parque estadual, foi o primeiro parque estadual para proteger a caatinga, que é um dos biomas mais devastados, porque não tem, não tinha até pouco tempo, né, status de área digna de ser protegida, veja que loucura, vamos em frente. E aí, eu estou voltando àquela mesma fazenda que vocês viram, o funcionário sapecando, manda a caru, para dar para o gado, e aí é o proprietário da fazenda, que em 2012, ele nos disse que a coleta de cactos na caatinga era tão intensa, né, que já não dava mais, e aí ele estava partindo por conta própria para cultivar manda a caru, ele já cultivava palma, e ele estava cultivando manda a caru, de lá para cá, a gente já sabe que a Embrapa faz muitos estudos com plantios de cactáceos, inclusive o manda a caru, mas esse agricultor ele não sabia, ele fez por conta própria, né, então isso é interessante, é uma atitude de resiliência, é uma atitude de busca, né, por maior estabilidade, né, ele conseguiu manter o seu gado durante o auge da seca em 2012, mas ele disse, se vier outra seca desse, eu não consigo, então eu vou plantar cacto para a próxima seca, então veja que coisa incrível, né, e aí, essa última imagem, eu estou chegando perto do fim, eu esqueci de colocar aí uma imagem do filme Bacurau, mas vocês conhecem, né, do Kleber Mendonça Filho, faltou essa imagem, eu queria dizer que nós estamos falando aqui de uma perspectiva do pequeno produtor, né, porque o meu trabalho sempre foi muito próximo à geografia agrária, sempre visões correlatas aos movimentos sociais, né, então tem muito a ver com a produção agrícola, não a produção agrícola do agronegócio, de irrigação, como vocês estão também acostumados a ver em relação ao sertão do Nordeste, né, os polos de Petrolina, Juazeiro, Açú, mas uma visão que era muito vinda do pequeno agricultor, então tem essa visão da produção rural, da produção agropecuária, do pequeno produtor, mas eu queria dizer que a gente também não pode se resumir a isso, né, se você for observar a partir de olhares de outros sujeitos sociais, voltando lá aquela, aqueles pressupostos da paisagem que eu falei para vocês, né, essa construção social da paisagem, ela depende muito de classe, de gênero, de raça, de faixa etária, de local de origem, e aí nós temos um Nordeste que às vezes a gente olha e diz, mas isso é também, é do mesmo lugar que vocês estão falando? Então eu trouxe aí para vocês, por exemplo, tem um, tem um festival de rock muito conhecido aqui em Recife, que eu abriu para o rock, né, que vem grupos de todo o Nordeste, até do exterior, do Brasil, enfim, não tem uma, acontece em Recife, mas é algo que congrega várias escalas, né, e aí você tem coisas que as pessoas, mas nós estamos em Recife, nós estamos no Nordeste? Sim, estamos, inclusive uma das vezes veio um grupo do, do, da terra da professora Fátima, do Crato, né, que é o Montage, que é um, um eletropunk, um eletro rock, que você olha assim e diz, meu Deus do céu, isso veio do Cariri mesmo, veio, né, e ao mesmo tempo nós convivemos ainda com a herança de Luiz Gonzaga, Batativa do Açaré, as coisas clássicas, né, Ariando Suassuna, nada disso é para ser negado, mas a gente não pode tornar esses elementos tradicionais a leitura única e a leitura oficial, é isso que o grupo Carmin, aí de Natal, e o professor Durval Muniz de Albuquerque, não critica, para a gente não reificar, né, certas visões que acabam, às vezes, resvalando para um conservadorismo e até mesmo reacionarismo, né, então a gente tem que tomar bastante cuidado, eu trouxe também exemplos aí do grupo Fulô de Madacaru, que fez muito sucesso, né, que é uma coisa bem pop, bem contemporânea, a releitura do forró tradicional, do Baião, e um dos clássicos do cinema, Baile Perfumado, né, que é, que mostrou a caatinga verde, muita gente ficou chocada, mas isso é, isso é certão, a caatinga parece verde, o som não é o Baião de Luiz Gonzaga, era o Mangue Beat, na época, né, o Chico Sainz, nação zumbi, então a gente tem que entender que existem muitas outras leituras, e que essa nossa leitura, ela é fruto da nossa, nosso engajamento acadêmico, nosso local de origem, todas as questões que a gente chamaria de uma interseccionalidade, né, da minha, da minha idade, o fato de eu ser recifense, tá certo? Então era isso que eu queria trazer para vocês, eu acho que no fim, sim, não vamos esquecer, o professor Leandro lembrou, nós estamos unidos aqui em luta pela vacina para a gente escapar desse, essa catástrofe, né, pronto, e o último slide é só a referência bibliográfica, depois a gente conversa mais, obrigado, se eu me estendi muito, desculpa. Obrigado, professor Caio, a gente é que agradece, não tem nada que pedir desculpas, foi ótimo, e o senhor traz também essa importância de ter outros olhares e de intercruzar os olhares, em termos que o senhor fala, olhares entrecruzados, isso também é muito importante para entender o sertão, os sertões, essa diversidade de escalas que o senhor traz, e também a necessidade de ampliar os olhares e as escalas para os sertões do mundo, não apenas para os sertões do Brasil, é internacionalizando também a leitura sobre os sertões, a gente agradece, professor, e agora a gente passa a palavra para o professor Sandro Dutra, o professor pode ficar à vontade, a gente agradece novamente. Obrigado, Leandro, eu que agradeço o honroso convite, né, de estar aqui com vocês nessa manhã, minha saudação aqui desde Goiás, desde o sertão goiano, né, e foi muito rica as colaborações anteriores, professora Fátima, professor Caio, quero cumprimentá-los, né, as considerações que a professora Fátima falou, por exemplo, sobre a relação entre os sertões e as diferentes fronteiras, as diferentes paisagens que vão compor esse cenário multidimensional desse espaço e dessa categoria que a gente, tão importante para os estudos sociais brasileiros, e também a contribuição do professor Caio que acabou de trazer para nós, né, essa ideia do poder representativo do sertão, a questão das paisagens metonímicas do sertão, foi muito rica e isso também de alguma forma me ajuda a trazer e me sinto muito honrado em trazer aqui representando, né, a Goiás, aqui o programa de pós-graduação em recursos naturais do Cerrado, o programa de pós-graduação em sociedade, tecnologia e meio ambiente, mestrado e doutorado em ciências ambientais, tanto da Estadual de Goiás como do Centro Universitário de Anápolis, são dois programas que eu trabalho com história ambiental num programa de ciências ambientais. E os meus cumprimentos, Leandro, a você e a toda a equipe da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ao PPG em História dos Sertões, ao PPG em Geografia, também ao Instituto Federal também do Rio Grande do Norte, que são organizadores desse importante evento. E me sinto muito alegre em poder compartilhar com vocês um pouco dessa leitura do nosso sertão goiano. Eu queria pedir que o Leandro passasse um pouco sobre essa apresentação. Eu vou começar falando um pouco sobre o título da minha palestra, seria... É um projeto ainda em construção, depois eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas, por exemplo, o uso simbólico do Hinterland e também do conceito de Oeste, que vão, de uma certa forma, ser utilizados como uma categoria na primeira metade do século XX, que tentaram suplantar a ideia de sertão. Então, a gente tinha uma noção do sertão goiano, várias narrativas, a própria literatura, como a professora Fátima colocou, eu também considero a literatura como uma ferramenta fundamental nesse processo interpretativo do sertão, mas a literatura do sertão goiano, muito bem, talvez, caracterizada por Bernardo Ellis, em 1944, ele escreve a obra Irmos e Gerais, e que ela antecede, para alguns críticos literários, ela antecede o que eles chamam de literatura do Oeste. Já existia uma literatura do sertão no Nordeste, que caracterizava muito esse sertão nordestino, e Bernardo Ellis inaugura o que alguns críticos literários vão chamar de uma literatura do sertão Oeste. E, logo depois de Bernardo Ellis, vem Guimarães Rosa, com todas essas descrições dessas paisagens do Cerrado, com suas veredas, com seus campos limpos, com os seus campos savânicos, com as suas gerais, tudo isso representando parte dessa categoria, né? Pode passar, Leandro? E a minha pesquisa de mestrado e doutorado na época foi muito em cima dessa questão, porque a documentação da década de 40, a década de 30, até a final da década de 30, década de 40, década de 50, você não fala de uma marcha para o sertão, mas uma marcha para o Oeste, como que essa categoria Oeste, e os documentos traziam também muitas informações relacionadas ao que a gente chama de, o que era trazido pelos documentos de Hinterland, e que era uma, percebia-se muito uma apropriação de um contexto histórico, de expansão, de colonização, de marcha, que caracterizou muito a sociedade americana no século XIX, e que você tinha essa necessidade ideológica de construir e transformar isso. Isso foi parte, por exemplo, da minha pesquisa, e pode passar, Leandro, por favor, e, na verdade, a minha pesquisa, ela surgiu e eu queria contar um pouco as questões um pouco pessoais dessa pesquisa. Eu fui, eu nasci, na verdade, eu não nasci no sertão goiano nem no cerrado, meus avós eram eram plantadores de café, tanto meu avô por parte materno e paterno, meus avós, na zona da Mata Mineira. Então, a paisagem, para mim, que compunha a minha infância e toda a representação de beleza estética estava muito relacionada às terras altas do sudeste da zona da Mata Mineira. eu lembrava que eu, ainda com 10, 8, de 10, 8 anos, eu subia no mais alto da fazenda do meu avô e contemplava a 40 quilômetros de distância o maciço da Serra do Caparaó, que se abria de forma azulada, um cenário fascinante, e que, de alguma forma, na minha infância compunha essa representação de beleza estética. e com 12 anos de idade, meus pais mudam para Goiás. E foi, talvez, a minha primeira experiência com essa nova paisagem. E, diferentemente, toda essa trajetória pelo caminho, nessa rota, coisa que o professor Caio mencionou, esse road movie de saindo da zona da Mata e entrando no Cerrado, foi um estranhamento. Lendo Santillet, hoje, eu entendo muito o que essa narrativa de Santillet traz dessa relação da passagem da floresta para a passagem do Cerrado. Mas, ao mesmo tempo, eu tive uma outra experiência distinta quando eu entrei no que era chamado de Mato Grosso de Goiás. Hoje é uma parte do Cerrado, mas naquela época, e esse mapa é um mapa interessante, porque é um mapa de um geógrafo americano, Preston James, um desses que vão visitar Goiás, uma dessas narrativas que eu vou tratar com vocês, e que vai ser a área escolhida na época para a criação da Colônia Agrícola Nacional de Goiás. E, portanto, era uma área que parecia muito com o Mato Atlântico, mas estava encravada no coração do Cerrado, e era uma área de 20 mil quilômetros quadrados de floresta na época, hoje isso praticamente não existe floresta, nem esquícios dessa floresta, porque tudo já foi transformado, é uma paisagem completamente transformada, mas eram locos da colonização e da migração em Goiás na marcha para o oeste. Pode passar, Leandro? E isso é algo que eu fiquei também, para mim, foi muito interessante saber um pouco dessas narrativas. Então, o livro, No Oeste, A Terra e o Céu, ele trata desse processo do oeste como uma terra da promissão. Essa foto, durante o meu pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, eu tive acesso a uma documentação sobre pesquisas geógrafas em Goiás, e que faz parte desse novo projeto, é um grande projeto Guarra-chuva da História Ambiental do Cerrado, voltando, continuando novamente nesse período da década de 40, da década de 50. Era uma reportagem que eu achei na revista Times de 1947, abril de 1947, onde ele apresentava o Brasil Central, Goiás, como uma terra da promissão, né? E me chamava muita atenção isso, me chamava muita atenção isso, esse olhar estrangeiro em relação também a esse sertão. O livro de 2017 que eu apresentei em relação no oeste a terra e o céu, tratava desse olhar nacional, e agora me interessava muito conhecer um pouco desse olhar estrangeiro. E esse olhar estrangeiro eu só consegui perceber depois que eu fui para fora, né? Quando eu, trabalhando com arquivos sobre Goiás, eu percebi que existia muita coisa que descrevia, né, nesse poder representativo desse tipo do sertão. Pode passar, Leandro. E aí, eu queria citar duas obras literárias que vão fazer parte desse projeto. Então, eu queria explicar um pouco esse projeto que está em andamento, né? A diferença do livro que já foi publicado com esse novo livro que está em andamento. A ideia agora é trabalhar dentro desse guarda-chuva de história ambiental dos cerrados, é trabalhar essa história do sertão considerando olhares estrangeiros e outras narrativas que vão tratar desse período muito específico que é a década de 40 e a década de 50. Um período muito marcado pela política nacional de colonização e ocupação dessa fronteira em Goiás, né? E esse projeto, ele procura também associar algo que eu acho muito fantástico aos alunos aí do PPG de Geografia e os alunos do PPG de História é que a História Ambiental e a Geografia Histórica elas têm como talvez uma das principais bases desse processo e o professor Caio também mencionou isso de forma brilhante que é a geografia cultural, né? A geografia cultural da escola de Berkeley com, por exemplo, o professor Carl Sauer que eu achei fantástico, o professor Caio eu preciso mencionar isso também você que vem da agronomia vai para a geografia agrária e depois nesse contato com a geografia agrária desenvolve um trabalho tão rico em geografia cultural isso se aproxima muito da base histórica da geografia cultural da escola de Berkeley e aí uma questão fantástica e que a minha tentativa de e que foi talvez o grande insight para esse trabalho que está em andamento é perceber por exemplo como que a América Latina tem um papel fundamental dentro dessa análise dessa paisagem né? Então Sauer e a América Latina ou a geografia cultural e todas essas paisagens latino-americanas elas são fundamentais e uma coisa que eu descobri é que por exemplo uma região que para nós não teria tanta importância que era o Brasil Central até mesmo desconhecida para a própria para a própria sociedade brasileira em termos de uma produção científica significante ela teve um papel significativo na consolidação desse grupo de geógrafos que pensavam a América Latina que incluíam o Brasil nesse processo de análise e que portanto me interessa agora fazer essa descrição mas aí antes de entrar no geógrafo eu gostaria de mencionar esses aventureiros também que viveram em Goiás nesse período em 1952 foi publicado nos Estados Unidos o livro da John Lowell a Lowell ela havia sido ela havia sido atriz no cinema mútuo havia trabalhado com Charles Chappell por exemplo no filme The Golden Rush ela na década de 30 com toda a crise econômica ela ela se casa com com o seu segundo casamento o marido resolve vir para o Brasil e fazer uma aventura no Brasil eles estão lá em São Paulo e conhecem tem contato com a família Monteiro de Barros que está comprando terras em Goiás na década de 30 na expectativa da chegada da ferrovia até a Nápoles isso isso portanto e eles queriam abrir novamente essa fronteira com novas estradas e eles acabam se associando aos Monteiros de Barros e vindo para Goiás no final da década de 30 e ela morre em Goiás em 1967 só que depois nesse período é interessante que ela vai em Anápolis que era a cidade a porta de entrada dessa fronteira do oeste a ferrovia terminava em Anápolis ela começa a negociar terras e ela ela fazia uma divulgava a venda de terras nos Estados Unidos e nesse período ela trouxe para cá alguns atores atrizes de Hollywood que compraram terreno nessa região e que isso está presente em algumas biografias como Mary Martin Janet Gaynor e a minha presença em Los Angeles eu fiquei foi interessante porque eu estava ali no local do cinema isso para mim não era o ponto de partida da minha pesquisa mas foi uma questão interessante de tentar entender esse olhar estrangeiro e a outra obra foi publicada em 1953 também nos Estados Unidos chama Beyond the Great Forest que era justamente descrevendo essa área de floresta tropical que era chamada o Mato Grosso de Goiás e foi escrita pela jornalista do Chicago Sun a Virginia Priot e a história dela é muito interessante porque ela ela compra uma terra da Lowell ela tenta fugir dessa dessa turbulência da década de 40 tem uma questão também interessante que depois eu posso comentar pode passar próximo slide mas uma questão que a minha chegada a essa temática foi o seguinte em 2014 eu estava participando do Congresso Mundial de História Ambiental que acontecia que acontece de 5 em 5 anos naquela época foi em Guimarães em Portugal e na mesa que eu estava presente estava o professor Steven Bell da Universidade da Califórnia e o professor Bell ele abre a apresentação dele com uma foto de Goiás da cidade de Séries a cidade onde eu havia sido criado com um processo uma foto fantástica do geógrafo também da UCLA o geógrafo Henry Brumann que havia visitado a região em 1952 eu fiquei muito impactado com essa imagem primeiro porque nós tínhamos poucos registros fotográficos do IBGE ou por exemplo das pesquisas do IBGE em relação à colônia agrícola apesar disso ter um impacto significativo na história do IBGE e essa essa imagem ela me me cativou muito e depois eu fui conversando com o professor ele já tinha inclusive até uma carta me convidando porque ele já tinha lido o meu trabalho sobre essa região da colônia e essa acho que foi uma forma dele me me fisgar porque depois disso foi foi irresistível a a organização de me planejar para passar esse período lá na Califórnia e a partir daí que vem também esse novo projeto do papel dos geógrafos incluindo o próprio Henry Bruma que tem uma base iconográfica fantástica dos processos de desflorestamento e de ocupação desse sertão próxima próxima imagem então eu queria começar falando um pouco desse papel desses geógrafos estrangeiros e aí vou começar talvez pelo mais conhecido o professor Caio que vem da agronomia e da geografia agrária devem já ter ouvido falar do geógrafo alemão Leo Weibel Weibel é o pai da geografia agrária alemã e ela é professora na Universidade de Bonn e durante o período do nazismo ele era casado como a judia ele foi perseguido pelo perdeu a posição na universidade e com medo de perder a esposa e de consequências ainda mais graves ele vai ele migra para os Estados Unidos ele foge para os Estados Unidos ele é recebido nos Estados Unidos por um outro geógrafo importante que é o Azaia Balma o Azaia Balma controlava durante o período da guerra ele organizava da segunda guerra mundial ele organizava um estudo sobre migração e deslocados de guerras que precedia a instituição da organização das nações unidas e ele organizou recebeu o Weibel para trabalhar com ele nessa comissão em Washington e depois o Weibel vai para a cidade de Wisconsin em Madison onde ele começa a lecionar como professor e nesse período também existe o processo de formação de consolidação do Conselho Nacional de Geografia e do próprio IBGE e o IBGE havia mandado geógrafos brasileiros para estudar nos Estados Unidos e aí esses geógrafos entram em contato com esses geógrafos americanos o Jorge Zaru por exemplo vai trabalhar de 41 a 43 nesse 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 órgão em Washington fazendo a sua pesquisa de mestrado e doutorado ele trabalha nesse programa de estudo sobre migração e é lá ele conhece Leo Weibel ele conhece Preston James conhece Robert Platt que são alguns desses geógrafos que eu vou mencionar e Weibel depois pode passar Weibel depois ele vem para o Brasil em 46 ele fica de 46 até 1950 trabalhando no IBGE a convite do presidente Leite de Castro que não foi um desses alunos a estudar fora mas ele assuma a presidência ele tem muito contato com esses estudantes do IBGE que estão no exterior e aí essas universidades norte-americanas tem um papel fundamental na própria construção metodológica de como estudar os processos de colonização e migração e aí o Weibel vai ser talvez o mais importante deles porque ele tem um contato muito direto com o IBGE muito da produção dele está em português e é disponível e conhecida do público em geral e uma questão fundamental do trabalho do Weibel que insere o sertão goiano é que ele estava muito preocupado em descobrir por exemplo os processos de ocupação e expansão da fronteira e aí nos trabalhos ele sempre dizia ele fazia uma relação com as fronteiras do século XIX que estavam relacionadas por exemplo à expansão do café e da ocupação de áreas florestadas por café e as novas fronteiras do século XX que eram todas essas chamadas de fronteiras oeste com exceção da fronteira do Vale do Rio Doce entre Espírito Santo e Minas Gerais e Sul da Bahia mas as demais fronteiras tanto Goiás oeste de São Paulo oeste do Paraná oeste de Santa Catarina faziam parte dessa nova política de migração e ocupação do território da marcha pro oeste né e aí ele descreve o Mato Grosso de Goiás como uma dessas dessas áreas de ocupação e o trabalho do Weibel ele é fundamental porque de certa forma ele tem um papel significativo quando ele diz por exemplo por que ele vai começar a sua pesquisa por Goiás e ele diz que ele quer entender o selvagem ele usa essa expressão o selvagem sertão goiano onde o processo de ocupação e transformação da paisagem está acontecendo de forma muito drástica então em 46 ele vai pra Goiás e aí sim tem os seus relatórios que portanto são os trabalhos que eu vou estar analisando o próximo geógrafo é pode passar Leandro por favor é o geógrafo Henry Brumman Brumman não só é herdeiro dessa escola de Berkeley como ele foi também aluno do Carl Sauer né e o seu trabalho de doutorado foi sobre envolvendo a questão do alcoolismo no México né então ele vai misturar estudos de ecologia estudos de etnografia estudos de antropologia que são a parte muito fundamental dessa questão metodológica da escola de Berkeley né e o Henry Brumman também trabalhou no projeto do Migration Project em Washington e depois ele foi ser professor da UCLA o meu convite para ir para os Estados Unidos foi justamente para trabalhar com os arquivos dele nessa foto ele está com uma uma câmera laica e essa câmera que vai que ele vai registrar grande parte das suas das imagens do processo de ocupação em Goiás né a vinda dele em Goiás vai ser na década de 50 e ele tem um projeto e aí também é uma outra questão que que eu estou tentando discutir um pouco nessa nessa nova pesquisa minha é como que a América Latina ela vai ter um papel fundamental nessa construção de redes entre esses geógrafos né o que eu encontrei por exemplo e vou mostrar também nas fontes do Robert Plath é que existia uma grande rede de geógrafos interessados em América Latina e aí ele vem com o apoio de uma organização chamada O&R que era uma organização em que o Carl Sauer era o principal mentor intelectual e até avaliador dos projetos né então ele recebe a bênção do Sauer para essa pesquisa na América do Sul o Brasil é o foco central da sua pesquisa e ele passa dez dias em Goiás é um período curto né eu tive acesso aos registros dele toda a documentação dele em Goiás mas os registros fotográficos pode passar são talvez os mais fascinantes né como mostra essa imagem de 52 do processo de ocupação da colônia agrícola nacional de Goiás que era uma colônia federal encravada no coração de uma floresta tropical em Goiás em que os colonos sem terra recebiam essa doação do governo federal para a sua para a instalação e eles recebiam também uma certa infraestrutura no processo de desmatamento e desflorestamento da região isso também é fundamental nos estudos né agrários da história ambiental dos cerrados porque geralmente quando se pensa na grande revolução hoje o cerrado é o principal celeiro de produção de grãos e commodities do país né por exemplo na soja ele representa 50% de toda soja nacional é produzida nos cerrados mas toda nessa até essa época toda a área tradicional que inclui o cerrado nas savanas globais por exemplo não eram consideradas próprias para a agricultura toda a relação agrícola estava associada a paisagens florestais e de terra roxa como era chamado ou de mata de primeira classe ou terra de cultura estava muito associado a essa paisagem florestal e que portanto é a partir da criação da Embrapa na década de 70 que existe uma outra uma grande evolução no processo agrícola de expansão da fronteira do cerrado que também é uma outra linha de pesquisa que eu trabalho com alguns alunos do nosso do nosso PPG próxima imagem bom essa essa é uma imagem muito icônica porque é uma imagem de Anápolis né a descrição de Anápolis como um celeiro agrícola do Brasil Central são são vagões de trem sendo abastecidos com a produção de arroz que vinha dessa dessa região de mata florestal Anápolis não estava na floresta estava no cerrado mas na borda dessa grande floresta e portanto todo o processo de ocupação e migração dessa floresta vai ser vai ser descrita e essa imagem do a gente pode depois discutir mais na fala mas eu vou passar para o próximo geógrafo porque a gente vai ter pouco tempo outro geógrafo importante no processo de que eu descobri isso também só depois porque a gente tinha nas fontes que eu pesquisei no Brasil faziam-se pouquíssimas referências a esses trabalhos e até mesmo a presença desses geógrafos no Brasil o Robert Platt eu fiquei eu conheci o trabalho fiquei tendo ciência de que ele havia visitado Goiás e fui atrás da fonte documental dele na Universidade de Chicago e também na Universidade de Milwaukee a partir da leitura do livro da professora da jornalista Virginia Pruitt a Pruitt diz que em 1958 ela estava em Anápolis ali com a Loa então existia um grupo de estrangeiros americanos que também vinham eu só tive acesso a esses dois que escreveram essas livros de memória que é a Pruitt e a Loel porém existia um número grande de outros de uma colônia meio americana que estava ali no Brasil Central nesse período e ela disse que elas iriam receber o senhor e a senhora Platt tanto o Robert quanto a sua esposa eles eram geógrafos da Universidade de Chicago e eles já viam o Platt já trabalhava ele escreve ele publica em 1942 um livro chamado Latin America e ele faz parte desse grupo de grandes geógrafos americanos interessados nos estudos da América Latina e aí ele já havia visitado o Brasil em outros períodos na década de 30 por exemplo ele faz pesquisas na Amazônia ele visita o Nordeste tem vários registros da presença dele no sertão nordestino aí para quem também tem interesse depois pode talvez pesquisar o que Platt escreveu sobre os sertões nordestinos mas na década de 40 ele é chamado pelo IBGE ele tem um contato com o Leite de Castro que é o presidente do IBGE para fazer consultorias em termos de melhoria metodológica dos geógrafos em pesquisa de campo então ele vem e trabalha e aí outra questão é que em 47 existia uma comissão do IBGE que trabalhava por exemplo com a mudança da capital para o Brasil central e aí essa comissão dois grandes geógrafos Francisco Elan numa comissão e Léo Weibel numa outra então uma geografia francesa uma geografia alemã e metodologias distintas fazendo pesquisas sobre a localização da nova capital e o Platt que é um geógrafo americano com base numa geografia cultural americana fazendo outras outras pesquisas e aí o Platt em 47 pode passar ele vem visitar Goiás mas interessante que eu achei nos documentos do arquivo do Platt da Universidade de Chicago algumas cartas que ele vai por exemplo trocar com outros geógrafos interessados em América Latina e muitos deles no Brasil e esses também que vão visitar o Brasil central uma carta por exemplo de 1930 que ele troca com o Preston James ainda estão ainda de uma forma muito formal depois eu vi uma série de cartas que eles vão trocar em que ele já nos chama o Preston James de Professor James mas de Jimmy e o James da mesma forma não chama ele de Professor Robert ou Professor Platt mas de Bob ou seja eles vão se tornando amigos e as cartas também vão marcando encontro entre as famílias e nessa carta por exemplo ele fala da primeira visita que o Preston James que futuramente vai ser o presidente da Associação de Geógrafos dos Estados Unidos e também o nome na década de 60 importante para o Conselho de América Latina tanto o Platt quanto o James eles escrevem dois livros sobre a América Latina então são cartas que evidenciam o intercâmbio desses geógrafos pode passar a próxima outra essa é uma imagem que eu queria só destacar parece a imagem de Goiás do Mato Grosso de Goiás mas não é Mato Grosso de Goiás isso é Amazônia a região da Fordlândia onde ele visita na década de 30 e ele visita o Goiás na década de 40 próxima imagem pode passar por favor essa é uma outra carta em que o Robert Platt ele vai escrever para o Leite de Castro fazendo um relatório sobre a mudança da capital e aí ele vai escrever sobre Goiás porque ele visita Goiás em 48 ele faz a pesquisa de campo ele cita por exemplo a presença dessa paisagem em transformação próxima ele fala por exemplo do processo de ocupação que já estava acontecendo nessas áreas de floresta já existia uma ocupação do gado e ele vai contando um pouco desse processo histórico da ocupação da fronteira em Goiás e da fronteira do cerrado e aí uma questão interessante também eu destacar aqui fazer muito brevemente uma descrição porque nós temos uma fronteira da mineração no século XVIII no final do século XVIII até a primeira metade do século XIX é uma fronteira do gado em que esse gado vai ocupar essas áreas típicas de cerrado estrito senso mais savânicas que tem um gradiente desde as chamadas e outros nomes populares como Gerais Campo Limpo Campo Cerrado Cerradão até as áreas mais densas de floresta que os habitantes dessa região os sertanejos vão chamar de Mato Grosso e era portanto o Mato Grosso de Goiás que era essa área florestada que não vai ser ocupada até a década de 30 é que começa a ter um processo grande de transformação próxima próxima fotografia essa é uma fotografia que eu encontrei também nos arquivos do Platt e que ele vai mencionar no seu em 1955 ele publica um artigo também falando sobre o Brasil Central e aí ele vai descrever nessa fotografia que ele está visitando uma área de colonos norte-americanos que estão vindo para Goiás e pode ser da Virginia Pruitt mas a Pruitt menciona que quando ela foi completa também outros norte-americanos também foram com ele para essa área florestada então você não vê vestígio de floresta você percebe a presença ali provavelmente não dos gringos que ficavam em Anápolis e que visitavam as suas áreas em desflorestamento mas uma outra categoria interessante que é um personagem muito interessante da história ambiental do Cerrado da própria história ambiental brasileira que são os mateiros que são essas pessoas que vão trabalhar no desmatamento e na destruição dessas áreas florestadas não só no Brasil Central como a Mata Atlântica por exemplo próxima aí também eu estou a ideia também é trabalhar um ou mais capítulos com o trabalho do Preston James né o Preston James na minha opinião assim como historiador ambiental ele antecede a Warren Dean que talvez seja o livro mais clássico da história ambiental da Mata Atlântica brasileira porque Warren Dean no seu livro A Ferra e Fogo ele descreve todo esse contexto histórico da destruição da Mata Atlântica e o Preston James ele faz isso na década de 50 e na época também eles quem acompanhava o Preston James era o geógrafo brasileiro Espiritão Faisol que acompanhou James em Goiás e o Faisol havia acompanhado o Weibo também na década de 40 em 46 quando o Weibo vem para Goiás o Preston o Espiritão Faisol vem como como um geógrafo do IBGE e ele fica de 46 a 47 quando a comissão de investigação sobre a nova capital está ele já tem um ano trabalhando e publica em 1952 o livro o Mato Grosso de Goiás descrevendo essa parte uma pesquisa geográfica sobre essa região do Brasil Central o que é interessante nessa nessa foto que eu passei para vocês pode passar também que eu vou mostrar um pouco é que e eu acho interessante também que os meus colegas que antecederam a minha fala também mostraram isso né como que as paisagens muitas vezes elas são elas são alteradas é uma discussão que a gente tem feito no nosso laboratório de história ambiental do Cerrado o que é o Cerrado como descrever o Cerrado e aí o que a gente percebe é que o mapa quando você delimita um determinado território existe não apenas uma relação técnica científica mas existe também relações de poder por exemplo esse é um mapa que não que não é um mapa de biomas né o mapa de biomas ele é de 2004 isso para o historiador é algo muito novo é algo muito recente mas é tão dominante essa concepção do bioma na nossa na nossa composição geográfica e didática e essa tentativa de simplificar as paisagens você pega um bioma de dois milhões de quilômetros quadrados e você tenta dizer ou criar uma categoria uniforme para tratar de algo que é tão complexo um mosaico de fitofisionomias tão distintas né e o Preston James vai ele vai esse é um mapa que eu elaborei junto com o pessoal do laboratório com base nessa nessa no mapa em preto e branco lá do Preston James na década de 50 onde ele vai criar uma categoria por exemplo dessas formações florestais eu queria que voltasse novamente o mapa anterior né e aí você percebe que essa região do Brasil Central que hoje não é Mata Atlântica não é parte do bioma de Mata Atlântica mas é parte do bioma do Cerrado essa manchinha bem no coração aí do Brasil Central que é o Mato Grosso de Goiás na década de 50 ele vai dizer em 53 visitando essa região ele disse que 70% isso mesmo Leandro obrigado 70% dessa área florestada já havia sido destruída isso em 1952 né e portanto o Oranginho quando ele escreve o livro A Ferra e Fogo ele faz o seu mapa ele não inclui o Mato Grosso de Goiás porque de alguma forma essa região já estava inserida no chamado bioma Cerrado né próxima 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 e aí é interessante quando você compara né o mapa do Léo Vaibo de um lado falando do processo de ocupação dessas dessas fronteiras e você pega do outro lado o mapa do 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 Preston James que já associa o processo de colonização à formação biogeográfica é a gente ele eles vão identificar três grandes zonas que estão muito forte nesse período da década de Parenda sendo ocupadas o norte do Paraná com a produção do café na região de Londrina por exemplo o Mato Grosso de Goiás no Brasil Central e na região também do leste de Minas Espírito Santo e Sul da Bahia com o processo de ocupação também por conta do café e aí ele vai dizer o seguinte dessas três a mais que tem mais que tem sido mais divulgada isso que me me assustou quando eu li esse trabalho porque quando eu queria fazer também um outro comentário muito breve que eu sei que eu estou com pouco tempo mas eu queria fazer isso quando eu fui prestar a minha banca de seleção para o doutorado da Universidade de Brasília eu fiz meu doutorado da UNB e eu apresentei o projeto sobre estudar a colonização o processo de migração para o Brasil Central nessa área que era a área onde me interessava porque era a área onde eu fui criado um professor me disse o seguinte eu acho que o seu trabalho é insignificante primeiro qual a relevância dessa região para a história do Brasil ninguém vai ler seu trabalho ninguém está interessado em saber primeiro segundo Goiás também não tem importância nenhuma para a história do Brasil e aquilo assim de uma certa forma eu respondi o seguinte pode talvez não ser interessante para ninguém mas é interessante para mim eu tenho que responder para mim primeiramente esse processo e se não for aqui eu vou procurar uma outra faculdade que eu posso desenvolver outra universidade outro departamento de história eu queria muito aqui mas eu procuraria acabei sendo aprovado e aí a grande questão é que quando eu li por exemplo que a mais conhecida a mais estudada a mais porque você tinha uma produção muito forte do processo de ocupação do café em Londrina e hoje isso é uma área muito estudada mas internacionalmente do ponto de vista da geografia internacional essa era uma área com maior produção e aí é a grande questão que me interessou muito e me interessa muito a falar um pouco sobre isso e eu gostaria também de encerrar com uma outra imagem essa é uma imagem do Preston James de uma área de ocupação de fazenda em Goiás do processo de visita já bem desmatada bem desflorestada na região do Mato Grosso de Goiás não é uma área típica de cerrado com as árvores retorcidas mas uma área de uma fitofisionomia mais de floresta tropical com características da floresta tropical e que de alguma forma vai se compor esse grande projeto de falar desse sertão que virou oeste desse sertão que historicamente século XIX e século XVIII estava muito relacionado a um modelo de domínio local do poder do coronelismo do poder do gado do poder desse fazendeiro desse rancheiro ligado à expansão do gado para essa mudança na agricultura e para esse processo de transformação dessa fronteira numa fronteira agrícola e se hoje o cerrado é essa grande fronteira agrícola parte desse processo de conhecimento desse território conhecimento desse sertão ele vai acontecer na década de 40 e na década de 50 e na década de 60 a tentativa de ocupar as outras áreas consideradas como impróprias para a agricultura e que hoje compõem a grande fronteira agrícola do cerrado e aí encerrando dizendo com todas as questões problemáticas que os estudos biogeográficos brasileiros nos colocam nos pontuam que são as relações assimétricas entre essas grandes composições biogeográficas sobretudo com os biomas em que você tem uma legislação por exemplo que permite o uso de até 80% de todo o território do cerrado para o fim agrícola e aí você vê um processo de desmatamento em áreas que não são floresta mas de destruição de áreas de proteção ambiental de comunidades tradicionais que ocupam e que vem sendo ameaçadas de forma avassaladora pela expansão do agronegócio pelo uso indiscriminado de defensivos de agrotóxicos e voltados sobretudo para a produção de grãos e commodities para o mercado externo então fica aqui também o nosso alerta que sem uma história sem compreender também esses processos anteriores a gente fica também sem saber porque trabalhar por exemplo o papel da soja nessa região do Brasil Central e agradeço e me coloco à disposição agora para as questões espero ter cumprido o tempo Leandro eu falei meio corrido mas espero ter cumprido o meu tempo obrigado professor Caio professor Sandro na verdade muito obrigado pelas colocações pelos ensinamentos uma verdadeira aula de história ambiental de história dos sertões e de geografia histórica acho que os colegas da geografia também estão muito satisfeitos é até interessante que o senhor coloca por que estudar o cerrado por que estudar os sertões e hoje todos os olhares do mundo estão voltados para o cerrado para a Amazônia e a sua pesquisa traz muito desses ensinamentos e por que hoje o cerrado é um imenso campo de soja e as exportas estão lá atrás com as companhias de colonização com o processo de inserção do estado da Embrapa e da relação muito próxima entre a sociedade e o bioma o cerrado a produção agrícola o modo como o espaço foi sendo produzido e como o território também foi sendo produzido no cerrado então muito obrigado pelas contribuições importantes da história ambiental e também da geografia histórica dessa produção de saberes sobre o Brasil profundo e sobre os sertões do Brasil então nós agradecemos nós chamamos agora o professor Caio e a professora Fátima para se juntar nessa roda de conversa a gente tem algumas perguntas que foram sendo lançadas no Dudeplay e também pelo YouTube e também comentar aqui vários destaques positivos vou tentar ler aqui algumas a Aline fala fala sensacional professor Sandro trabalho necessário lei-se trabalho fantástico a Helena que mora em Londrina e concorda com o professor Sandro colocou também comentários de amanhã incrível e instigante muito proveitoso uma aula de muitos aprendizados também professora Fátima, Caio e professor Sandro e aqui eu vou tentar pescar aqui algumas das perguntas que foram sendo enviadas deixa eu ver aqui tem uma pergunta que é para a mesa toda e esse frente você vai conseguir colocar aqui mas eu vou mencionar e também colocar aqui no chat que é sobretudo para a professora Fátima e professor Caio que é como realizar um debate que diferencie e aproxime sertão e semiárido uma anula ou complementa o outro sertão é só cultura e semiárido é só clima como podemos aprofundar esse debate pergunta lançada enviada pela Tainá eu acho que também posso inserir o professor Sandro na conversa de como a gente pode aproximar e diferenciar o sertão o cerrado e esse Brasil do centro-oeste também do Brasil central o que é sertão e o que é cerrado o que é sertão e semiárido essa foi a pergunta da Tainá deixa eu ver aqui outra a pergunta do Giovanni Dantas no debate geográfico é sempre recorrente a ideia de que a região vive ciclos de morte e vida no entanto é um conceito que num primeiro momento ainda parece ser fundamental para compreender as múltiplas complexidades que envolvem o sertão ou os sertões como resultado não de uma mera categoria teórica mas resultante também de uma produção material de simbolismo de representações gostaria de ouvir um pouco os palestrantes comentarem a esse respeito da noção e do papel que tem a região para o debate acerca dos sertões tanto o debate mais recente como também esse ciclo de vida e morte da região como Giovanni menciona uma outra são indicações de leitura a Justineide pergunta se o professor Caio pode indicar leituras de obras sobre o corredor de áreas secas da América Central algumas leituras e o Asley Oliveira Asley Oliveira também pergunta para o professor Sandro algumas indicações de obras que abordem o conceito de interlente espero um pouco isso a gente faz esse primeiro bloco se tiver mais perguntas a gente faz um segundo fique à vontade acho que professora Fátima se quiser começar está desligado professora acho que então passo para pela boca para cumprir com o tempo isso é uma coisa assim eu vou ficar por último para responder porque eu quero usar mais o tempo está ótimo eu sou Caio eu não me apresentei na verdade eu estava me pautando uma tese de doutorado e assim fiz pouco está ótimo professor Caio então gostaria de começar claro eu queria dizer em primeiro lugar que eu tenho que agradecer a oportunidade do evento de nos apresentar o professor Sandro porque onde é que esse homem estava pelo amor de Deus que a gente não dialogava antes professor muito impressionado com a sua apresentação foi realmente chocante eu fiquei aqui parecia que eu estava na montanha russa aqui na cadeira e acho que isso mostra quão importante é ter esse tipo de de encontro acho que fiquei maravilhado eu queria fazer alguns comentários em relação a toda essa a todo esse levantamento de nomes importantes da geografia então a gente fica pensando é história é geografia é história ambiental é geografia agrária e a gente às vezes também tem uma mania de colocar filtros muito precisos então o pessoal da geografia cultural contemporânea diz ah eu não quero mais saber de Carlos Sauer porque ele só via as formas né questão material as morfologias ele não via a cultura de uma maneira mais ampla então eu não quero ler isso ai Leo Weibel é ai meu Deus daquele tempo antigo do IBGE né é um fundador mas eu também não quero mais ler isso é muito importante que a gente não se deixe podar por esses filtros excessivos né a gente tem que ir a essas fontes é muito interessante eu achei fantástico eu queria dizer que o professor Leo Weibel ele foi o orientador do professor Orlando Valverde né também um grande nome da geografia trabalhando no IBGE também e tem um texto do Valverde a fazenda de café escravocrata né que é impressionante foi a primeira vez professor Sandro que eu tive uma um vislumbre que a geografia agrária não era aquela coisa puramente econômica né apesar de que o professor Valverde não tem nenhuma veleidade não tem nenhum contato com a geografia cultural mas esse texto dele a fazenda de café escravocrata é é tão rico em detalhes da arquitetura dos procedimentos técnicos do café é que eu fiquei impressionado foi a primeira vez que eu vi um vislumbre ali de que havia uma importância muito maior da cultura na geografia agrária até em relação a Weibel mesmo quando ele vai descrever os caboclos e como os colonos alemães acabam adotando o regime alimentar a tapioca né enfim a farinha de mandioca dos dos brasileiros então a gente sempre vai procurando essas relações eu acho que isso foi muito importante né e o professor Valverde foi orientador do professor José Grabowski foi meu orientador então veja como as coisas vão essa teia né vai se formando eu fiquei bem surpreso com essa sua esse seu mergulho nessa rede de geógrafos né e eu não conhecia confesso o Henry Brumann não conhecia o Robert Platt né enfim o Preston James só muito superficialmente mas os outros dois não com essas imagens que são de tirar o fôlego né imagens de tirar o fôlego e aí vão na direção do que eu sempre tenho tentado fazer ultimamente que é o papel da imagem né no discurso geográfico então acho que exemplificou de uma maneira muito palpável o uso dos mapas também é um conceito é um conceito que o professor Paulo César da Costa Gomes tem usado que é o conceito de quadro geográfico né então a gente consegue a partir da articulação entre mapas fotografias desenhos e também os depoimentos a gente consegue criar uma descrição né geográfica que vai propiciar um entendimento mais completo da espacialidade dos fenômenos então acho isso importantíssimo e está sendo debatido num evento da história social né acho que é da máxima da máxima relevância eu queria agradecer realmente essa sua pegada essa sua explanação me deixou muito curioso de conhecer mais e de estreitar laços né e aí e também chamando atenção pra gente dessa riqueza do sertão do cerrado né que hoje em dia está totalmente esmagada pelo agro-tech agro-pop agro-tudo e pela música country sertaneja pop né que a gente não consegue ver além disso isso está nos nos barrando e é importante que esse olhar da história nos leve pra outras dimensões né outras profundidades sobre a pergunta do sertão e do semiárido eu tenho que responder muito rapidamente né porque na verdade é enquanto o sertão tem uma dimensão mais cultural mais é humana e social o semiárido originalmente era um conceito mais da climatologia da ecologia da geografia física mas a partir dos anos 90 os movimentos sociais trabalharam tanto a questão das secas e de suplantar o debate do combate à seca né passar pra uma outra uma outra retórica que eles assimilaram essa ideia de semiárido e eu acho que hoje semiárido não é mais uma palavra apenas com conotações físicas climatológicas também tem uma questão fortíssima ligada a movimentos sociais né ligado a ao conhecimento das pessoas que ali habitam em relação ao meio ambiente então ela tem também hoje uma conotação cultural e social grande não dá pra realmente deixar de ver que ainda é um debate que chama atenção pra questões climáticas quando você enfatiza sertão você de alguma maneira está enfatizando questões mais amplas é muito mais complexo quando você chama atenção pro semiárido você em alguma medida está puxando pra essa questão ambiental climática mas como o clima hoje a gente não pode mais deixar de falar né ele volta a baila então acho que tem uma digamos um equilíbrio em relação a isso no debate geográfico é sempre recorrente a ideia de que a região vive ciclos de morte e vida poxa essa pergunta aí me pegou não saberia responder morte e vida essa eu deixo pra Sandra e professora Fátima tá e depois sobre as indicações biográficas nos livros que eu indiquei que estão na apresentação a apresentação vai ser disponibilizada tem algumas indicações biográficas obrigado professor a gente pode até colocar o seu e-mail aqui no chat ou até colocar aqui na descrição para entrarem em contato obrigado professor daqui a pouco a gente volta com mais perguntas e agora passar para o professor Sandro para fazer alguns comentários também bom Leandro antes de fazer os comentários eu queria dizer que eu fico muito fascinado com esse som desse galinho cantando aí no fundo se isso é se você está no sertão ele não tem hora não tem hora para cantar é o dia todo no sertão mas isso aí é até mágico essa sonoridade bom eu queria começar falando algumas questões que o professor Caio levantou e que eu acho professor Caio que esses encontros eles nos permitem justamente ampliar as nossas redes de debate de explorar ainda mais essas ideias de sertão e ampliar essa discussão nossa eu me coloco à disposição completamente eu acho que isso que o senhor comentou por exemplo eu queria fazer uma observação também que me honra muito você ter essa herança aí do Valverde é que quando eu fui o convite para ir para a UCLA ela foi um convite pelo departamento de geografia da UCLA que hoje está entre os três mais importantes do mundo com Suzana Hett com John Agnew com Jerry Diamond com Judith Carney e Stephen Bell ou seja são nomes importantes que eu tive a chance de conversar ali na UCLA mas o que foi para mim muito significativo é que a questão simbólica da minha ida eles estavam 50 anos depois da presença de Orlando Valverde na UCLA eles iriam convidar um brasileiro para estar também pelo departamento de geografia como pesquisador visitante e esse convite poderia ir para qualquer pessoa e eu me senti agora nessa fala eu lembrei desse detalhe e eu fui lembrado pelas produções em Goiás sobre uma pesquisa muito considerada por alguns muito regional muito local e lembrando agora também falando sobre Orlando Valverde o papel do Orlando Valverde nos estudos sobre a colonização no Brasil Central e a herança de Valverde também da geografia do Bible eu tive a honra de entrevistar com o professor Stephen Bell que foi meu supervisor lá na UCLA o professor Gerd Kohlhepp da Universidade de Tümbien na Alemanha hoje ele é um grande amigo tem me convidado para escrever junto com ele sobre um trabalho que a gente está falando em São Mato Grosso já assim nos seus 80 anos mas altamente produtivo ele foi responsável por exemplo era o dono como se fosse o presidente do CNPq da Alemanha trazendo alemães para estudar no Brasil levando brasileiros para a Alemanha e ele foi orientado pelo Pfeiffer que era orientando do Bible então ele se chama de neto do Bible da herança e outra coisa fantástica que grande parte do documento da documentação que o Bible passou para o Pfeiffer estão hoje com o Paul Rapp então assim é quase que uma é quase que um revival essas suas relações a gente precisa conversar mais sobre isso eu vou também falar também sobre as recomendações em relação à questão bibliográfica pode colocar meu e-mail porque tem muita coisa em relação à hinterland foi para mim ainda está sendo porque é algo que eu estou querendo ainda trabalhar mas eu tenho assim talvez duas grandes explicações mais gerais sobre o conceito de hinterland um é o conceito mais da geografia alemã em que está muito associado a áreas a região um pouco periférica das cidades portuárias então o hinterland seria muito mais assim o hinterland é uma área metropolitana de uma área portuária já a concepção da sociologia ela trabalha também o conceito de hinterland como uma relação de interdependência todas as duas estão muito associadas à questão de interdependência mas muito uma relação entre uma zona central e uma zona periférica uma área central e uma área periférica e é nesse ponto de vista com base nesse tipo de base teórica da sociologia que eu acho que eu consigo talvez utilizar mais de forma mais interpretativa o que entender também o que estava em jogo naquele momento da década de 40 com a marcha para o oeste por quê? Porque era importante você criar uma zona central a industrialização a política de industrialização e transformação do mundo do trabalho no sudeste brasileiro e a ocupação do interior criando áreas de produção também de escoamento de uma mão de obra excedente para o interior e criando também uma área de comércio interno de interdependência tanto que esse interior se desenvolvesse e consumisse a produção da substituição de importação uma política econômica de substituição de importação e industrialização do sudeste e ao mesmo tempo de criação de novas zonas agrícolas para abastecer com matérias com recursos agrícolas agrárias matéria-prima essa área em industrialização então existe essa perspectiva um trabalho que eu acho também que é fantástico sobre o conceito de hinterland talvez o melhor que eu já tenha visto apesar de não trabalhar conceitualmente mas ele trabalha na prática o conceito de hinterland é o Nature's Metropoli do William Cronon que é talvez hoje o mais importante historiador ambiental do mundo o Cronon ele faz um trabalho fantástico ligando Chicago e como que a construção dessa área como a metrópole de Chicago na porta de entrada do oeste a cidade de que abria as portas para o oeste ela fazia um papel de ligação entre esse oeste próximo e a costa as áreas talvez mais industrializadas e urbanas da costa americana e ligava a esse novo oeste essa nova fronteira que estava em expansão e aí o trabalho do Cronon é fantástico porque ele descreve como que os recursos naturais do Great Plains ou das áreas de florestas do norte de Minnesota de os grandes lagos como áreas de escoamento os canais que ligavam essa região produtiva com o Mississippi com o Missouri como que toda a produção agrícola vai tudo é centrifugado nessa cidade e que ela vai ser centro de distribuição e todas as ferrovias todas as rotas fluviais e também de estradas e ferrovias conectavam com o Chicago então ele vai explicar como que a cidade é também a relação entre campo e cidade se dá de forma fantástica e como que a história de Chicago pode representar essa relação entre a metrópole e o seu Hinterland e seus vários Hinterland então esse talvez seja uma 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 boa referência também e eu posso passar isso depois melhor né e e também em relação a pergunta sobre a questão da região né e a ideia de de morte e vida do do sertão eu 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 não sei também muito bem talvez talvez eu não não consegui entender muito bem o que captar a pergunta mas eu 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 acho que que o papel o papel é fundamental a gente entender os processos regionais no seu contexto da sua singularidade mas também não se limitar a essa a essa particularidade as suas particularidades e pensar na morte e vida talvez mais ampla ainda a região no seu contexto global eu falo isso porque é uma grande preocupação que eu tenho por exemplo e uma preocupação e uma dificuldade metodológica também quando a gente fala encerrado né ou nessa questão das 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 formações biogeográficas como eu disse na minha apresentação existe uma tradição brasileira que vem desde lá do primeiro mapa de das províncias biogeográficas do Von Márcio de meados do século XIX e depois a gente foi seguindo essa tentativa ele cria as suas cinco grandes províncias e a gente hoje tem os seis biomas né e as coisas são tratadas como configurações isoladas e aí você percebe por exemplo que a onça pintada ela não está interessada se ela está no Cerrado se ela está na Caatinga se ela está no Chaco se ela está nos Andes se ela está no sertão do Ceridó ela vai andar por esse território que ela andava que ela tem um ciclo de caminhada nesse território e para ela para essa para essa ecologia isso é fundamental e logicamente que todo o processo que vai sendo transformado regionalmente vai impactar também nesses processos mais globais né então assim eu penso que a morte e vida do regional ele está muito associado com os problemas de morte de todo um contexto geral e que às vezes eu me preocupo bastante pensando do ponto de vista do bioma Cerrado por exemplo quando a gente tem quando por exemplo alguns eventos em que eu vou apresentar a questão do Cerrado e aí a gente fala o seguinte olha muito foi tem até um artigo da Nature de 2017 que fala isso né muito se comemorou por exemplo entre 2013 e 2015 e 16 a redução de desmatamento na Amazônia né isso foi muito celebrado os ecologistas etc mas aí o que aconteceu talvez o resultado de vida naquele espaço vai significar morte em outros porque a moratória da soja que impedia a produção de soja na Amazônia ela vai empurrar esse pessoal todo pro Cerrado né e todo o processo de destruição e aí você fecha os olhos para o que está acontecendo com a outra com seu vizinho né então essas questões das limitações das fronteiras muito feitas sem considerar a totalidade que eu acho que é causadora causadora desculpe causadora de processos assim destrutivos e que a gente é que trabalha com geografia com história ambiental a gente tem que pensar a gente não pode aceitar a reprodução de determinadas determinados processos sem refletir e trazer à tona mesmo que incomode mesmo que as pessoas acham para que perguntar isso para que levantar isso vamos comemorar vamos celebrar mas eu estou celebrando uma vida aqui que resulta na morte em outro lugar então eu não sei se te respondi mas um pouco eu tenho também um pouco dessa como se diz eu vou usar um termo que o Boaventura Santos usa eu tenho um pouco dessa perplexidade que é tentar conhecer um pouco disso também ótimo muito obrigado professor Sandro e agora a gente passa para a professora Fátima para fazer aí algumas colocações sobretudo a primeira questão sobre sertão e semiárido professora obrigada também concordo com o Caio sobre a contribuição do Sandro quando a gente não tem aproximação é muito valoroso a gente ter essa oportunidade também gostei muito da apresentação do Caio ele traz questões para a gente pensar repensar e pensar os nossos conceitos de sertão em relação antes mesmo de começar especificamente a responder as perguntas eu acho que é interessante colocar algumas questões como por exemplo o significado do momento do ponto de vista da intelectualidade da América Latina como tem se comportado em relação à discussão dos seus temas eu acho que é diferente dos anos 80 70 né que nós tivemos grandes contribuições de teóricos e de brasilianistas que eles porque tem essa coisa do Brasil meio ilhado né ilhado não só por conta dos argumentos que colocou quanto a sua dimensão geográfica como argumento para manter o território no tratado de madri mas também do ponto de vista linguístico eu não sei dizer qual é o percentual de brasileiros que falam o idioma estrangeiro mas basta dizer que nós não falamos nem como sociedade o idioma dos países vizinhos os países latinos então são nós somos ilhados nós não somos quase entendidos lá fora como sociedade criam a nossa imagem como bem querem e sempre criaram como também nós não sabemos na maioria das vezes o que se passa lá fora sabe hoje através da mídia das redes sociais dessas coisas que não informam nem sempre muito bem principalmente quando a pessoa não lê que tem que recorrer a um tradutor que não não é muito fiel né então colocar essas questões a escrita ela foi fundamental para para definição conceituação noção dissertão e da leitura do que somos do que somos como sociedade todos os estereótipos ou forma de nos ver estão associados à escrita nós não tínhamos a tecnologia da escrita e o que foi dito por nós foi o que prevaleceu durante séculos e até hoje nós temos o terrível defeito ainda como sociedade não falo da universidade nem dos pesquisadores que estão na maioria das vezes mas nem sempre acima disso mas são capazes de dialogar de igual para igual mas em grande medida nós estamos e nesse momento atual em que o governo federal se prosta diante dos Estados Unidos nós temos uma tendência a baixar a cabeça como colonizados então assim eu acho que considerar essa questão da escrita da escrita em todos os sentidos a escrita da sociedade a escrita geográfica como foi que a geografia se constituiu e as ciências de um modo geral no Brasil foram através de missões que vieram para o Brasil eu estudei na Universidade de São Paulo fiz mestrado e doutorado lá o curso de geografia foi criado por uma missão francesa que veio e que instalou o curso sociologia e antropologia então nós temos que ter claro e eu acho que esse é um momento muito rico de refazer a releitura do Brasil e da América Latina a partir das pessoas pensando do seu lugar eu não estou falando de bairrismo nem de provincianismo nem de regionalismo mas os europeus eles não permitem que a gente vá dizer como é que é a identidade na Normandia lá na França na Provence na Aquitânia não eles dizem como é que é e nós temos essa tendência que é de colonizar então uma boa leitura um bom rol de leitura seguindo a teoria crítica do conhecimento é a teoria crítica do conhecimento da escola de Frankfurt seguindo na mesma pegada da linha crítica hoje uma tentativa de construção de um aparato teórico dos intelectuais da América Latina pensando colonialidade da colonialidade da colonialidade a partir de autores que vem inicialmente dos africanos principalmente ou caribenhos como Frantz Fanon M. César e depois na América Latina Nibel Quijano Maria Lugoni uma série de autores que estão aí Roussel que podem nos auxiliar nessa leitura mais própria de nós mesmos eu acho que é um bom momento para a gente fazer isso em relação a a pergunta sobre como aproximar Sertão de Semiário de Tainá um abraço para você eu penso que é Tainá da UES é eu não vejo separação o que eu vejo é as pessoas quererem pegar conceituações e colocar como camisas de força eu gosto muito de uma conceituação de cultura do Alfredo Bosi que está no livro dele Dialética da Colonização um autor que escrevia muito bem era da Academia Brasileira de Letras um grande intelectual ele sempre faz esse histórico do conceito de cultura partindo de colonização colono e culto e ele vai lá a agricultura para fazer essa conceituação o ato de qualquer pessoa chegar e cercar uma área ou assentar se construir uma moradia e habitar e produzir é cultura então eu não sei porque que o semiárido não pode ter cultura e o sertão pode ter cultura ambos tem cultura não existe lugar sem cultura durante muito tempo tivemos uma briga também uma briga no bom sentido teórica com a geografia da geografia das geografias principalmente a geografia mais marxista com a geografia cultural mas como é que a gente pode fazer a leitura de um lugar de um território de uma região sem cultura não tem como né mas também não é só cultura e não separa cultura de processos econômicos então são essas questões que eu acho que são mal lidas são mal interpretadas são mal entendidas que precisam ser melhor colocadas eu gosto da contribuição dos pioneiros da geografia a geografia é uma ciência que tem o mau hábito de não ler os clássicos e de não incentivar os clássicos os clássicos para nós foram traduzidos geralmente traduzidos de outra tradução do inglês ou do espanhol mal traduzidos na maioria das vezes e não são lidos meus orientandos leem calçal eu também leio lemos Leo Weibel eu fui orientada por um alemão professor de Interheidman e fazíamos uma disciplina com ele que era história do pensamento geográfico e estudávamos todos esses autores então eles são muito importantes e não tem como retirá-los da pauta geográfica quem retira enfim eu sei conheço experiências de ciclo de pesquisa expedições e tal inclusive no departamento de geografia da UFPB nós fizemos um convênio com a Universidade Nova de Lisboa os colegas vieram para cá nós trabalhamos com Cabo Verde e Portugal e inclusive trabalhando com a questão da semiaridez o Estado brasileiro naquele momento apoiava pesquisas a gente tinha condições de fazê-lo nós fomos conhecer a região do Alentejo que é uma região que tem algumas características semelhantes às nossas e foi muito bom inclusive rendeu também um livro nosso na agroecologia com a colega Ana da Universidade Nova de Lisboa que compõe conosco essa publicação Sertão sinônimo de morte e vida é é é inegável né a vida porque ela está em toda parte e eu não estou falando só do sertão do semiárido mas os interiores do Brasil a forma como o Brasil foi desde o começo fazendo o seu povoamento o seu processo de ocupação foi sempre no sentido de valorização do agro naquela época não era agro era plantation era uma agricultura comercial mas era sempre uma agricultura comercial e a agricultura camponesa ela foi ocupando as fibras os entornos e sendo sempre expulsas a despeito de ser a agricultura que abastece a mesa do brasileiro né então por isso que a gente é impossível um país que tem uma etnia que serviu assim por durante mais de três séculos como os africanos que vieram para o Brasil e quando eles recebem o seu aval de liberdade eles não tem para onde ir não tem o que fazer e esse mesmo estado brasileiro ele fez o processo de imigração porque queria fazer o branqueamento da população brasileira então esses são temas muito fortes para a sociedade brasileira nós não é possível fazer geografia sem pautar essas questões porque a gente fica sempre na superfície então Sertão é sinônimo de morte e vida muitas vezes tem os enclaves é diferente você pensar uma cidade situada num perímetro ou numa área que se considera Sertão que tem mais características culturais que prevalecem de você pensar o urbano em outras regiões é diferente você pensar o centro-sul Santa Catarina por exemplo e você pensar o nosso caso as cidades situadas no Sertão ainda na linha também de responder essa questão eu queria trazer um autor que é central para entender o Sertão que é Josué de Castro médico geógrafo presidiu a FAO tem uma contribuição extraordinária Josué de Castro faz uma leitura muito pertinente muito adequada sobre o Sertão e continua atual morreu foi estava servindo o Brasil na França morreu com 60 e poucos anos de saudade do Brasil sem que a ditadura militar que é tão valorizada pelo Estado brasileiro hoje deixasse que ele retornasse para morrer no Brasil morreu em Paris um dos brasileiros ilustres reconhecidos fora do Brasil né sobre essa questão dos das regionalizações do ponto de vista natural eu queria destacar a contribuição de Aziz Absabe com os domínios mofo climáticos eu acho que é uma classificação muito humanística e ao mesmo tempo muito geográfica que dá conta de bastante bastante questões e também aproveito para indicar um artigo do Absabe que está no portal do Cielo que é sertões e sertanejos uma geografia humana sofida eu acho que é um dos melhores artigos que tem sobre os sertões eu penso que é impossível a gente dar conta de tudo mas eu acho que eu acho que coloquei era como aproximar sertão e semiárido eu queria dizer para vocês o seguinte tem uma tem bastante literatura sobre sertão na história do pensamento social que é a proposta do evento foi por isso que eu trouxe essa abordagem nesse formato mas eu podia ter discutido outras questões de outra forma mas se a gente pensa sertão na história do pensamento social brasileiro é o sertão a partir da literatura é o sertão a partir da geografia da história dos documentos que deram origem a esse sertão é nesse sentido e aí a gente deságua numa história que é da geografia que vinha se construindo desde o final do século XIX porque o Euclides da Cunha e Dom Pedro II e José de Alencar personagens dessa monta discutiam no Instituto Histórico Geográfico do Brasil então lá começou a discussão sobre a questão da semiaridez das migrações porque até os indígenas já migravam em sua época nos períodos de seca e dessa discussão vieram as ações governamentais e dessas ações vieram as propostas de órgãos de planejamento e de criação de uma região de planejamento falar de semiar é falar de uma criação geográfica de uma região de planejamento que coincide com o sertão é um sertão mas não são todos os sertões ok então assim nas questões eu posso retomar alguma coisa ainda se for possível mas é isso e ficou meu contato e agradecer enormemente a Sandro e a Aprendice e a toda a comissão organizadora beleza de evento Obrigado professora Fátima estava aqui ouvindo com receio de interrompê-la porque a senhora traz também muitas questões e muitas teses quem não tem tema de pesquisa de TCC de mestrado ou de doutorado hoje também foram lançadas vários caminhos e várias teses sobre a leitura do Brasil a partir dos sertões e aí o que eu gostaria de chamar de volta para o professor Caio e para o professor Sandro por conta do adiantado da hora a gente teria outras perguntas que vão ser enviadas as respostas por e-mail então a pergunta do Edson Silva sobre a questão indígena na leitura dos sertões então o Edson se puder colocar o e-mail no chat do YouTube e também da Ana Cristina sobre a questão de uma visão e de interesses geopolíticos estadunidenses a partir da leitura sobre o sertão do Cerrado e aí também Ana Cristina se você puder colocar o seu e-mail no chat para depois a gente repassar a pergunta do professor Sandro e aí professores e professoras a gente gostaria muito de agradecer só para fazer as nossas considerações finais e dizer da nossa alegria de ter compartilhado esses saberes sobre os sertões do Brasil nessa manhã de hoje foi um momento de muito realmente muito aprendizado e aí professora Fátima Caio e Sandro as considerações finais para a gente encerrar nosso debate professora Fátima sim eu penso que se nós queremos construir uma ciência adequada ao nosso país seja em que área for nós precisamos pensar as desigualdades sociais do Brasil não há como construir sem muros essa ciência não há como com muros essa ciência ela precisa representar hoje o que significa esses indígenas perambulando sem terra os camponeses com tanta terra e exposto às mais graves violências ao mesmo tempo que produz precisamos combater a violência contra as mulheres precisamos construir uma universidade cada vez mais plural nós vimos a mudança de uma universidade monocromática bem branquinha para uma universidade onde assistimos a entrada dos grupos étnico-raciais indígenas quilombolas e pobres brancos também e precisamos reforçar essa linha de atuação penso que não tem como a gente pensar uma sociedade sem direitos isso é uma coisa que há 70 anos a declaração universal dos direitos humanos já colocava minha mensagem para os jovens é que eles se apropriem de novos conceitos e que sejam valentes para pensar eles têm que se arriscar eles têm que pensar principalmente esses que estão no sertão e quando a gente diz que é de uma região da quitânia ou do sertão ou da província ou da normandia ou da cosmopolita recife a gente é mas a gente é cidadão do mundo também eu acho que nessa perspectiva de toda forma eu sou solidária com todas as injustiças pelo mundo afora não estou falando de mérito para nós então é nesse sentido meu abraço a todos muito obrigado professora Fátima a gente que agradece muitos ensinamentos para a vida não só para esse momento de hoje professor Caio por favor gente é histórico aqui essa mesa quase três horas aqui um momento de encontro maravilhoso queria dizer que para isso que os eventos são feitos dizer que para os alunos que estão assistindo que busquem esses contatos busquem ir para outros lugares eu acho muito importante o intercâmbio eu fiquei muito feliz de estar participando dessa mesa as perguntas são muitas mas ficam para outro momento a gente agora tem essa possibilidade de conversar então eu quero ir ver o que é que restou daquela floresta ali de Anápolis o que é que ficou por ali eu não sabia realmente eu achava que era tudo um cerrado e fiquei louco para saber qual é a comida de Anápolis porque eu estou aqui com a boca cheia d'água pensando na carne de sol se a professora Valnice falou ontem à noite também posso falar agora eu estou aqui com aquele cheirinho de carne de sol e queijo manteiga do Ciridó pelo amor de Deus minha gente vamos ficar bem porque esses eventos tem que voltar a ser presenciais vamos se cuidar vamos exigir vacina vamos para frente e o cheirinho da carne de sol está chamando valeu obrigado Caio muito obrigado professor Sandro bom Leandro eu quero só agradecer eu tenho só que agradecer por essa oportunidade como o professor Caio falou de histórica eu só me atinei que nós estamos com quase três horas porque o professor Caio falou porque para mim isso aqui tinha sido uns 20 minutos uma meia hora porque foi tão bacana tão importante você poder compartilhar a parte da sua pesquisa e ouvir a pesquisa dos demais colegas e para mim eu só tenho que parabenizar a comissão organizadora do Seminário Nacional de História Social dos Sertões ao Leandro eu queria dizer tanto o professor Caio quanto o professor Maria de Fátima que eu estou muito assim feliz em poder conhecê-los que a gente precisa estreitar esses laços e que me chamem para ir comer uma carne de sol aí no Céreidó que eu vou chamar para vocês comer o piqui de Goiás e assim eu estou muito feliz eu acho que algumas perguntas a gente precisa responder passo nossos e-mails as pessoas que quiserem entrar em contato conosco já recebi aqui já vi que tem uns e-mails perguntando já foi passado o e-mail tem gente perguntando referências bibliográficas eu acho que é isso mesmo a gente cresce quando a gente sai dos nossos quadrados e sai das nossas áreas disciplinares e a gente começa a incorporar outros olhares outras discussões outros debates outras paisagens outros territórios porque a coisa é muito mais vai muito além das questões como a professora Fátima colocou das questões monocromáticas e que a gente pode considerar isso em todos os sentidos porque é uma pluralidade realmente é uma diversidade e que a gente precisa perceber isso e valorizar e aproveitar essas possibilidades do diálogo então o meu bom dia a todos eu me sinto muito feliz por poder participar de uma mesa tão rica com debates tão importantes e desse seminário também que é muito importante que ele venha o terceiro professor Caio e professora Fátima que seja presencial e que a gente sinta também os cheiros os sabores aí no sertão dos sertões do nordeste e um abraço obrigado professor e aí vai ter nesse almoço de hoje a carne de sol do Ciridolfi do Goiás e o Baião do Ceará e com essa mistura e essa diversidade eu vou muito a Goiás que meu marido é de Dianópolis ah sim Dianópolis do Duro você chegou a ler o tronco do Bernardo do Elis que é a história do fantástico fantástico e ela é Dianópolis era o antigo Duro agora aquilo ali é uma topiba é soja destruindo tudo e exatamente é destruição que sofre e é bacana porque mesmo distante a gente se conhece se reconhece no outro e conhece os sertões e se reconhece também nos sertões o professor Caio falou que os sertões é um encontro é uma busca de se encontrar encontrar o desconhecido e se encontrar consigo mesmo então que a gente possa continuar em busca desse encontro do sertão e da busca do encontro com o outro e da busca do encontro com nós mesmos que a gente possa seguir problematizando investigando dialogando ensinando aprendendo cantando e vivenciando os sertões do Brasil com toda essa diversidade essa pluralidade de formas de ser de viver de estar a gente agradece muito a participação dos professores a participação de vocês que estão conosco a participação dos colaboradores na transmissão na pessoa do Prentice e o evento ele continua a tarde e a noite a gente tem debate até sexta-feira a noite a gente tem evento muito obrigado se cuidem esperamos se encontrar novamente no próximo encontro presencial um abraço a todos e até a próxima 嚯 o portão o portão o portão a gente vai fazer